Boa tarde a todos, como todos sabem já foi divulgado, vamos dar início à audiência pública para tratarmos do plano de saneamento do nosso município. Primeiramente, quero agradecer a todos, temos aí o espaço da casa limitado a 35%, caso cheguem e torne-se os 35%, infelizmente nós temos que impedir a entrada de mais pessoas. Temos aí, eu acho que uns 20% da casa, é um momento de bastante responsabilidade, onde dará um norte ao nosso município em se tratando de abastecimento e esgotamento sanitário. Temos aqui o Éder, que é a pessoa mais próxima nossa, que é a pessoa que é responsável pelo nosso município e a pessoa que quando nós temos as demandas, levamos a ele. Tem aqui o nosso amigo, ainda não decorei o nome dele, Nilzo, N-I-L-Z-O, Nilzo, que também está aí para representar a Sabesp, para tirar todas as nossas dúvidas e para a gente fazer aqui uma audiência pública direcionada somente ao interesse do município e jamais em algum interesse pessoal. Temos aqui todos os vereadores, cada um tem uma área de atuação, um bairro de atuação, mas o plano não dá para atender o nosso interesse, não dá para atender o interesse do presidente dessa casa e nem a cada um dos vereadores, o plano é para discutir e atender o interesse do município como um todo. Eu sempre uso uma situação em se tratando de iluminação pública. Todos brigam e reclamam porque querem a iluminação pública na porta da casa. Ah, eu não tenho iluminação pública na minha casa. Tá bom, mas se você vai a uma igreja e tem iluminação pública, se você vem ao centro da cidade e tem iluminação pública, ela está atendendo a todos nós. O esgotamento sanitário e o abastecimento é a mesma situação. Só vai chegar a todos se a Sabesp atender gradativamente a área urbana, expande para a expansão urbana e aí sim para a zona rural. A partir do momento que o que está mais próximo da sede é atendido, gera-se uma receita e essa receita, ela vai virar obra no nosso município. É muito importante, o plano é muito extenso, o plano está aqui no site da Câmara há muitos dias, eu acho que a maioria já consultou. Nós vamos fazer a leitura aqui da introdução do projeto de lei, o que dá o norte a essa audiência e a partir daí nós vamos abrir para discussão. Terá uma explanação por parte da Prefeitura, está aqui a Secretaria de Obras representada, eu acho que é o Fabiano que vai fazer. Temos aí o novo Secretário de Obras do nosso município, eu conheci ele agora, peço que se apresente e que compõe a mesa para nós, por favor. E vamos dar uma salva de palmas, né? Esse rapaz abraçou o nosso município e que ele seja muito feliz na sua empreitada. Essa casa está de portas abertas e aqui a gente está para construir. Volto a repetir, se a gente for discutir aqui, nessa audiência, interesses pessoais, nós não chegamos a lugar nenhum. Vamos dar abertura, vai fazer a introdução do projeto de lei e, obviamente, que todos que aqui estão, tem que participar, mas assim, que seja algo amplo, que não seja somente a rua em que você mora, seja um plano que atenda mais pessoas. A nobre Secretária Maria Vicentina, vereadora, chegou, né? Eu havia passado para o Wander fazer a leitura, eu acho que ele pode continuar, se a senhora permite. E, desde já, eu quero avisar a todos que ela também tem um compromisso, né? Então, ela vai participar da abertura e, em seguida, ou alguns minutos depois, ela precisa sair. Wander, faça a gentileza e leia para nós. Projeto de lei número 16 de 2021. Disponho sobre a primeira revisão do plano municipal de saneamento dos serviços de água e esgoto no município de Piedade. Gerardo Pinto de Camargo Filho, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulgue e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fique instituído no âmbito do município de Piedade a primeira revisão do plano municipal de saneamento dos serviços de água e esgoto no município de Piedade, cujo teor conta no anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, especialmente a lei municipal número 4.293, de 19 de julho de 2013. Prefeitura Municipal de Piedade, 26 de abril de 2021. Gerardo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Obrigado, nobre secretário. Gostaria que o secretário de obras fizesse as considerações, um boa tarde, alguma coisa nesse sentido. Temos aqui também os representantes ali da Casa da Agricultura, que é ligado ao meio ambiente, que essa discussão de fato é do meio ambiente, mas a Secretaria de Obras está aqui, assumiu e a gente entende e respeita. Boa tarde a todos, boa tarde vereadores. Aqui estamos para mais uma audiência. Eu, como havia dito, entrei há pouco tempo, duas semanas. Então, presidente, estou aí pegando o fio da caminhada, pedir para o nosso engenheiro Fabiano fazer a apresentação para vocês aí do plano. Boa tarde a todos. Obrigado, agradecemos. Gostaria que o corpo representado aqui da Sabesp também fizesse um pronunciamento. Boa tarde a todos. Meu nome é Nilson, sou engenheiro da Sabesp, gerente do setor técnico. É uma satisfação da Sabesp participar do plano municipal de saneamento básico de piedade. Nossa empresa tem muito a colaborar com a cidade, desenvolvimento da cidade e com o meio ambiente. O Éder, meu amigo aqui de piedade, é um grande gestor do serviço de saneamento básico. Com certeza, ele tem grande atendimento às demandas de vocês e estamos empenhados também em atender o que for possível e necessário para satisfazer toda a população com saneamento básico aqui de piedade. Uma boa tarde a todos. Um bom trabalho para todos nós. Obrigado, agradeço. Alguém aí da agricultura, do meio ambiente, quer fazer um pronunciamento? Podemos dar sequência da forma que está. Então, com a permissão de todos, declaro aberta essa audiência pública. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui a Vossa Excelência, Adilson Castanho, por ceder o espaço para essa audiência pública e, na pessoa dele, estender os cumprimentos aos demais vereadores, seus pares, que fazem um trabalho ímpar. A chefia do gabinete, Diego Kleberto, representando o chefe do Poder Executivo, meu secretário de obras, urbanismo e habitação, membros representantes da sociedade civil de classes, conselhos municipais que se fizerem presentes, público presente e telespectadores e redes sociais. Meu nome é Fabiano Machado, sou engenheiro civil, provimento efetivo da Secretaria de Obras, estou há um ano e meio que assumi o cargo, uma breve apresentação, sou natural de São Roque, sou ibiunense de família, piedadense de coração, desde 2006, quando me mudei para cá, constituí família e filhos piedadenses natos. Então, sem mais delongas, devaneios, antes de iniciar, só queria dar uma introdução sobre a questão do que o nosso querido presidente falou. O tema da audiência realmente é da área ambiental, não faz parte da minha formação, nem especialização, nem área de atuação. Porém, eu entendo que quando eu me prontifiquei, eu sabia que saneamento básico é uma questão de saúde pública, e saúde pública é direito de todos. Então, só para deixar bem claro isso, tá? É um breve resumo, uma apresentação e algumas premissas iniciais que a gente vai estar explanando agora, tudo está no plano saneamento básico, ok? Então, como já foi dito, plano municipal de saneamento básico, água e esgoto, projeto de lei 16 de 2021. Premissas iniciais, em 2013 foi instituído o plano municipal de saneamento, através da lei 4293. Projeto de lei 2021, ele revisa o referido plano e metas para os próximos 24 anos. O foco principal da PL, do plano de saneamento, é a atualização das metas e prestação de serviços de água e esgoto no município. O decreto federal 10.203 de 2020, estabeleceu que os municípios elaborem e publiquem, até dezembro de 2022, os planos de saneamento. A definição dos locais contemplados nesta revisão, ele tem o objetivo de atender com eficiência, com a sustentabilidade econômica e a modicidade tarifária. Localidades não contempladas nesta revisão tiveram algumas características que foram levadas em consideração, como pequeno porte, baixa densidade populacional, pouco adensamento. Esses locais não contemplados nesta revisão, eles poderão ser atendidos por soluções alternativas. As soluções alternativas, elas poderão atender desde uma única unidade de consumo, como unidades em conjunto, coletivo. No abastecimento de água, quando possível captação superficial profunda, vão ter que ser regularizadas. E no esgotamento sanitário, como solução individual, está previsto o uso de fossa séptica pré-fabricada. Esse plano será firmado por meio de convênio de cooperação com o Governo do Estado de São Paulo. Compete por meio de delegação à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a fiscalização e regulação, inclusive, de tarifa. O contrato de programa com a Companhia do Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. E como objetivos e metas, o objetivo principal do plano de saneamento, a revisão, é a universalização do atendimento com rede pública de água e esgoto, conforme prevê o marco regulatório do saneamento. Redução das desigualdades sociais, inclusão social. Salubridade ambiental à população. Fontes de investimento dos recursos. Aqui, algumas fontes apontadas como captação dos recursos para investimento. Programas com recursos próprios, tarifa. Repasse a fundo perdido ou financiamento pelo Comitê da Bacia dos Recursos Estaduais, do Feídro, repasse a fundo perdido ou financiamento pelo Comitê da Bacia Estadual Federal, de recursos oriundos da cobrança pelo uso da água. Financiamentos nacionais, como BNDES e Caixa Conalco Federal, através de FAT e FGTS. Financiamentos internacionais. Financiamentos privados, por meio de PPPs, concessões, compensações ambientais e de outorgas. Empreendimentos imobiliários. Orçamento fiscal, seja União, Estado ou Município. Doações e repasse de fundos de cooperação, ONGs e universidades. Vou abrir um outro slide aqui, que ele tem alguns dados. Aqui do plano de saneamento, os principais bairros a atender, conforme estudo técnico realizado em conjunto com a Sabesp, que leva muito em questão a consideração técnica, viabilidade. São bairros Miguel Russo, Tenórios, Alves e Piedade, Domingos, Correias, Saraupo e dos Antunes, Furnas, Liberdade, Vila Moraes, Ortiz, Jirupará. Deixa eu só voltar. Eu esqueci de citar. Esses bairros que eu citei primeiro, é atendimento com água, tá? Área de atendimento e abastecimento de água. Esses outros aqui, são áreas de atendimento para esgoto. Vila Moraes, Ortiz, Jirupará, Godinhos, Ciriaco de Baixo, Campininha, Vila Nova, Garcias, Leites, Oliveiras, Horizonte Verde. Alguns desses bairros, me parece que já foram ou estão sendo feitos o atendimento. Porém, quando foi feita a proposta, a Sabesp ainda estava trabalhando e veio depois atender. Então, acabou ficando ainda no plano. E metas para o sistema público de água e esgoto. A cobertura do abastecimento de água, conforme o relatório técnico, ela tem uma previsão para que tenha uma cobertura de 100% até 2027. Então, 2027 em diante é para ter 100% de cobertura. Cobertura com coleta de esgoto. Só a partir de 2035, que é a previsão para atingir 100%. Cobertura com tratamento de esgoto coletado. A partir de 2023, tem essa previsão para que atenda 100%. Meta de perdas. A meta de perdas, na verdade, é uma projeção que se espera a redução dessas perdas, gradativamente. Investimentos futuros previstos para o contrato da Sabesp. Entre 2000 e 2023, próximo de 18 milhões. Em 2024, 2027, por volta de 24.550.000. E após 2027, 28.295.000. Então, somando tudo aí, são mais de 70 milhões em investimentos. Os principais investimentos previstos no abastecimento de água. Redes e ligações. Programa de redução de perdas. Ampliação de capacidade de produção. Adutoras de água bruta. Tratamento do lodo. Sistema de água. Miguel Russo. Tenórios. Alpes e Piedade. Domingos. Correias. Sarapuí dos Antunes. Furnas. Liberdade. E esgoto. Redes e ligações. Tratamento do lodo. Ligações. Bairro dos Moreiras. Sistema de esgoto. Vila Moraes. Projeto. Implantação do sistema de esgoto. Bairro Ortizes. Juro Pará e Godinhos. Sistema de esgoto. Ciriaco de Baixo. Campininha. Vila Nova. Bairro dos Garcias. Leites. Oliveiras. Horizonte Verde. Então, tudo isso que foi previamente explanado, está no plano de saneamento. De revisão do plano de saneamento. A gente só deu uma repassada nas partes mais importantes. Talvez alguma questão técnica, como eu disse para vocês, na minha área de especialização, eu não saiba responder, mas com certeza os colegas juntamente com a SABES vão me auxiliar nisso. E o último parágrafo do plano de saneamento, talvez eu acho que é um dos mais importantes. Ele tem que ser revisto periodicamente, no máximo a cada quatro anos. Exatamente por conta de estar refazendo, seja metas, seja bairros atendidos, porque muitas vezes podem acontecer parcerias no meio do caminho que podem ajudar a viabilizar bairros que não estavam previstos. Obrigado. Queria consultar os nobres pares, se podemos abrir a palavra, primeiramente, à população. A gente muda o protocolo, a gente abre a população. Sim, presidente. Tendo em vista que nós já fizemos algumas reuniões, debatendo esse projeto de lei, eu acho importante abrir primeiro para a população. Podemos então, temos o consentimento de todos. a prateia que se faz presente, por favor. Quem quiser fazer aí as suas perguntas, os seus questionamentos, fiquem à vontade. Só um minuto, por favor. Peço que se identifique, fale o nome, a localidade, e fique à vontade as perguntas. Boa tarde a todos. Meu nome é Edson, eu sou morador do bairro da Fazendinha, e tem até outros moradores que estão presentes aqui. E a dúvida é assim, os bairros que não foram contemplados, de que maneira a prefeitura vai servir esses moradores? Uma outra pergunta, né? Eu tenho um baixo assinado aqui, já de oito anos atrás, na gestão da prefeita Maria Vicentina. Isso já se passaram oito anos, e não houve nenhuma solução para o caso. Então, hoje eu tenho, como já há muitos tempos atrás, moradores com problema de água, posso até lhe dizer que tem aqui fora um carro com uma caixa d'água que tem que se dirigir a algum local para conseguir água. E, na verdade, isso já foi pedido para alguns vereadores, o próprio Geraldinho, o prefeito Geraldinho, teve a frente dessa causa, está na época que ele era vereador, e nenhuma solução até agora. Então, eu gostaria de saber de vocês, a curto prazo, porque assim como a fome mata, a sede também, a sede é pior. E hoje, nós estamos já com esse problema. Eu tenho um morador aqui, que esteve na prefeitura, coisa de dois dias atrás, e disseram para ele que a Sabesp está com falta d'água, a prefeitura e não tem nada o que se fazer. Há quem procurar? A prefeitura de Sorocaba? De Voratim? De Votorantim? A Sabesp de lá? De São Paulo? Então, o que eu preciso é algo a curto prazo, ou melhor, para ontem. Então, eu peço a vocês, vereadores, ao representante da Sabesp, inclusive esse abaixo-assinado, foi dirigido à prefeitura e à Sabesp. Eu tenho o número do protocolo aqui. Então, eu quero uma palavra de vocês a respeito disso, por favor. Agradeço a contribuição. Peço licença aqui, para que eu possa tirar a máscara, fica mais fácil de falar. Seu Edson, o senhor sabe que o abastecimento e o esgotamento sanitário é direito de todos, mas desde que todos estejam inseridos em um núcleo verdadeiramente regularizado. Esse é o primeiro princípio. Tanto a Electro quanto a Sabesp, ela é impedida de qualquer infraestrutura em algum local que não esteja regularizado. não é uma simples defesa, mas eu acho que a gente tem que esclarecer. Eu conheço bastante o bairro da Fazendinha. Foi um local onde eu cresci, trabalhei ali na minha infância, na roça, e eu cresci. E hoje nós temos uma grande dificuldade no nosso município, que é o crescimento desordenado. O que é o crescimento desordenado? O crescimento desordenado é alguém que vem, compra uma propriedade a preço de uma terra de lavoura e transforma num loteamento clandestino. Não vamos, assim, economizar palavras, a gente tem que ir direto ao assunto. Não estou tirando o direito do senhor em momento nenhum. Estou tentando esclarecer. O núcleo rural, o que acontece no núcleo rural? Talvez eu não sei onde o senhor está estabelecido, mas eu conheço o bairro da Fazendinha como um todo. O núcleo rural, ele tem ali uma casa, ou duas, ou três, ou no máximo para a família. Então um poço atende, fossas atende, mas quando ele cresce desordenadamente, ele aumenta num volume muito grande, os recursos naturais ficam insuficientes. Isso é fato. A Sabesp, a Prefeitura, a Electro, ela tem uma dificuldade para atender nesses núcleos. É fato. É previsto que até 2027 alguma solução vai existir. Mas depende do quê? Depende de uma força tarefa, onde moradores, Prefeitura, Sabesp, Electro, desenvolva algo sustentável para aquela localidade. e não é tão simples assim. Pensamos nós. A base está aqui, no Parque da Torre, a base da Sabesp. Para levar água até a Fazenda Limal, não é tão simples. É direito? É direito. Mas a obrigação, se for um empreendimento, um loteamento irregular, a obrigação é de quem vendeu. Esse é o primeiro princípio. Esse é o primeiro passo. Porque quem pega uma área rural, onde o módulo rural é 30 mil metros e pica em chácaras menores que isso, a obrigação da infraestrutura é de quem vendeu. Esse é o primeiro passo para a gente poder dar continuidade. Eu acho que a Sabesp pode responder. E não sei se tem o nome, se é só bairro da Fazendinha, ou tem o nome específico da localidade do senhor. Se o senhor falar, fica mais fácil da gente debater. Eu tenho a palavra? Pode ficar à vontade. Não é o meu caso. Eu tenho a minha terra, não é uma extensão grande, mas ela está totalmente documentada. E nem tenho como saber os moradores lá. Não cabe a mim saber isso. O que eu posso lhe dizer é o seguinte. São seres humanos, independente de estar em terras legais ou não, eles dependem disso. E já muitos outros lugares, não digo aqui em piedade, mas em São Paulo e em vários outros lugares, que foram habitados ilegalmente, e nem por isso essas pessoas morrem de sede ou de fome. Então, eu não entendi a fala do senhor como um todo. Não, eu repito. Não, eu quero dizer o seguinte. No meu caso, eu tenho a documentação do imóvel, e no entanto, nunca foi procurado por ninguém se eu preciso de água ou não. Os outros moradores, não sei, não cabe a mim saber se cada um deles tem essas terras documentadas ou não. Mas a verdade é que são todos seres humanos e todos dependem de água e comida. Não estou negando em momento nenhum. Não, eu sei que o senhor não está negando. Mas eu estou dizendo. Eu só estou explicando, porque você, de certa forma, está dizendo que não, 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 esses pessoais que moram em terras que não estão totalmente ilegalizadas, não precisa disso. Eu não concordo. Eu não falei em momento nenhum que não precisa. Eu falei que não é tão simples de atender. Só mais um momentinho, por favor. Só mais um momentinho. E depois tem mais. A moradia ilegal cabe à fiscalização da prefeitura. Agora, depois que esse pessoal está em moradia, cabe sim, tá? O prefeito dá alguma coisa a esse povo. Sim. E isso o senhor falou uma grande verdade. A grande obrigação de não deixar esses núcleos crescer é da prefeitura. Isso é fato. O senhor não está errado. Uma vez que cresceu, nós temos que buscar uma solução. Aí eu digo para o senhor, não é tão simples. Não é a toque de caixa. A Sabesp está aqui, ela tem o plano de investimento e eu acho que ela pode responder melhor. Fica à vontade. Sr. Edson. Sr. Edson. A Sabesp, como o presidente disse, a gente tem restrições pela legislação. A gente não pode, se a área não for regularizada, a legislação não impede que a gente atenda. O Edson, ele vai pegar o telefone do senhor, mas a gente não, simplesmente para a gente ver o que pode ser feito. que a gente não mais, a gente tem total interesse em atender quando possível. Mas desde que a gente tem que seguir o que é estabelecido com o contato com a prefeitura. Então, mas a gente, a gente tem essa restrição, mas a gente está buscando, estamos procurando alternativas para atender dentro do, fazendo parcerias com a prefeitura. Por isso que a gente está aqui hoje. A ideia é nossa, se houver possibilidade, nós vamos atender. o senhor pode, mas desde que a gente tem uma legislação, a gente tem que seguir dentro dela para poder atender. Mas de qualquer forma, o Edson vai pegar o telefone do senhor, podemos fazer um contato com o senhor, mas sem nenhum tipo de compromisso assumido, mas a gente pode conversar, tentar ver, entender a situação do senhor. está bom? não, mas se houver atendimento, não sou o senhor, como a própria apresentação ficou claro, a gente tem um plano de investimentos. nos próximos anos, a gente tem 70 milhões para investir. E aí, essa despe, a gente tem um compromisso de zelar pela população. Tanto é que, o senhor pode ver, a gente está garantindo o abastecimento de água hoje, de pedagem, enquanto existem outras cidades que já estão faltando água, já está em rodízio. Então, a gente está empenhado, o Éder está aqui, a gente trabalha 24 horas para atender a população, então é interesse nosso também atender. Isso aí, não falta empenho da gente, pode ter certeza. Vamos pela ordem. Boa noite. Então, eu entendo muito bem a posição do presidente, do que vocês falaram, que a terra tem que se regularizar. Qual é o seu nome, por gentileza, irmão? Cleiton. Assim, como o Edson falou, a gente está representando não uma pessoa só, a gente não luta por uma coisa, a gente está lutando por todos aqui, tanto que veio alguns moradores de lá. Estamos sem água, eu fiz um pedido na prefeitura essas semanas, e pediram para mim comprar um reservatório de água, para poder receber o caminhão. Estavam levando água, cortaram a água, disseram que a gente não se enquadra na lei, que fala, só que estamos sem água, é sem água mesmo, sem água. Como ele falou, estão buscando água em outros lugares, tudo. Assim, eu cheguei na prefeitura lá e perguntei, eu posso comprar água? Porque eu não tenho condições de fazer um poço artesiano no meu terreno, regularizado e todo documentado. Eu acho que os outros também não têm. eu li todo esse processo de lei que está sendo comentado aqui hoje e falam que para os outros bairros ia ter uma outra solução. E é isso que o Edson perguntou, a gente gostaria de saber qual é essa solução, se pode fazer um poço para a gente. Não precisa passar um encanamento todo, que isso vai custar muito caro, a gente sabe disso daí, que não entra no orçamento. Isso vai custar um dinheiro muito caro. Só que assim, a gente precisa. E antes de acontecer tudo isso, teve eleição, esses tempos passados e foram lá. E a gente falava isso. Pô, alguém pode vir aqui ajudar? Eu moro lá e eu não sei quem é o representante do bairro. Eu não sei quem é o representante de lá. Não sei. Então assim, a gente fica a Deus dará. Fica largado lá e estão sem água. É uma coisa, é necessidade. Eu tenho uma menina de um ano e não tenho como lavar roupa. E eu não tenho. E tomar banho. Então a gente está vindo aqui a implorar, não é nem pedir. E uma coisa que é direito nosso. É um direito nosso. E... É isso, né? Eu só queria que vocês soubessem disso, que a gente está precisando também. Eu sei que a prefeitura falou que o orçamento passou, que a conta de água aumentou, que aumentou o pedido de água, tudo, só que a gente precisa. E até disponibilizando a pagar, a gente quer. Porque mil litros de água é água para a gente. É só isso que eu queria que vocês soubessem. Só representando aqui os pessoal, porque é complicado para a gente estar nesse momento e ter que argumentar isso. Eu entendo todos os argumentos de todos aqui. Que existe um plano, existe um orçamento, existe tudo isso. Só que... E tem outros bairros, eu acho que na mesma necessidade, pelo que eu estou sabendo, né? Está uma falta de água muito grande. A gente só quer que vocês saibam disso, que a gente está lá precisando. E não estamos pedindo agora, agora nós estamos implorando, porque a falta está grande. meu poço secou, eu não tenho água para nada. Se tiver como ajudar, a gente precisa apagar a água para chegar o caminhão. Só isso que a gente queria. Tá, Lota. Eu não entendi... Muito obrigado. Eu não entendi seu nome, na verdade, eu queria... Cleiton. Cleiton. Creiton, bairro Fazendinha também. Fazendinha também. Tá. Não veio mais gente, porque a gente soube dessa audiência de última hora. Não, na verdade, a audiência está aí há 30 dias já no site. Não é de última hora. Vamos, vamos, vamos assim, manter uma ordem, a gente sabe, né, mas não é de última hora não. Se você procurar aí nas divulgações, talvez você soube de última hora, mas não, não é de última hora não, que todas as audiências, ela tem um tempo, tem um prazo a se cumprir para que ela se realize. né, então não é de última hora. Não, não é como os vereadores, se a gente for partir, se a gente for partir para essa discussão, irmão, fica muito difícil, como eu falei aqui, nós estamos aqui para buscar soluções, né, o direito de ofensa, né, de falar que foi lá pedir voto e tudo mais, todo mundo tem, mas a gente aqui, se a gente for partir para esse campo, a gente não chega em lugar nenhum. Nós temos aí mais de 120 núcleos irregulares, né, e assim, né, como você mesmo disse, se você tiver toda a documentação que você falou em dia, certinho, como se deve, módulo de 30 mil metros, que é o plano do INCRA, você pode procurar a Prefeitura, eu posso estar muito enganado, a Prefeitura não pode deixar de atender você. esse é o princípio. E nós temos aqui, eu acho que, como vocês têm uma situação aqui, eu percebo que tem mais pessoas do mesmo núcleo e a gente não tem intenção nenhuma aqui de não atender. Presidente. A intenção nossa é somente uma, atender todos os munícipes, atender o município como um todo, mas o que eu quero que vocês saibam e entendam, existem regras. Não é a vontade minha, não é a vontade dos diretores da Sabesp, não é a vontade dos demais vereadores e nem a do prefeito. Nós temos algumas regras e essas regras, quando trata-se de um núcleo, eu tenho as minhas ideias, mas as minhas ideias às vezes não não têm amparo legal. Esse é o primeiro passo. mas pode ter certeza, vamos partir desse princípio que vocês não estão desamparados. Nós estamos aqui para ajudar vocês, mas para a gente ajudar vocês, a gente tem que sentar, conversar, juntar documentos e criar uma ação que seja legal. Esse é o princípio. Porque se a gente partir aqui de achar razão, de um ofender o outro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu falo a verdade, eu sei que eu preciso, eu vou lá no momento do voto e tudo mais, mas eu nunca menti para ninguém. Eu nunca cheguei num lugar e criei uma possibilidade inexequível, sem que possa ser atendido para ganhar um voto. Essa consciência eu tenho, eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui também. Agora, se alguém foi lá e mentiu e inventou, criou uma fantasia, vamos dar nome às pessoas. por favor, Fabiano. Sr. Cleito. Você poderia me dar a palavra um minutinho só, por favor? Na verdade, é o seguinte, o que ele quis dizer não foi no sentido de ofender a ninguém. Na verdade, eu estou um pouco rouco mesmo. O que ele quis dizer não foi no sentido de ofender ninguém, não. na verdade, ele quis dizer o seguinte, é que em épocas de eleições, exige promessas até demais. E depois, nada se faz. Mas ele não está se dirigindo nem a você e nem a ninguém aí. Isso não está se generalizando. Exatamente, por isso que eu pedi para dar nomes, que eu nunca fiz esse tipo de promessa. Então, ninguém quer partir para a agressividade, não. O que nós estamos pedindo é uma necessidade em si que não é para hoje, já foi para ontem e precisamos de uma solução. Então, na verdade, é isso que estamos precisando. Muito obrigado, Ross. Senhor presidente, é o senhor Edson e Cleito, né? É isso, né? Bem, é inegável o direito do saneamento básico, acesso a água e esgoto, como também é inegável o dever. Quando você vai comprar um carro, a primeira coisa que você olha é o documento. Ninguém compra. E a máscara para falar, senão o pessoal não escuta, fica abafado. Quando a gente vai comprar um carro, a primeira coisa que a gente olha é documento. Ninguém compra só com recibo de compra e venda. Só que, no terreno, parece que as pessoas não se preocupam com isso, não sabem se está realmente regularizado, como o presidente colocou. E nessa área, a prefeitura apanha de um lado e é cobrada de outro, porque o Ministério Público chama a prefeitura, chama a Sabesse muitas vezes para prestar esclarecimento sobre ligação onde não deveria ser feito, onde a infraestrutura, quem teria que custear é o loteador, o parcelador. A Confederação Nacional dos Municípios ela prevê que em adensamentos que já estão consolidados pode ser ligado a água e esgoto. Só que o responsável pelo parcelamento tem que arcar com a infraestrutura. Quanto ao que foi falado sobre outras alternativas que não estão sendo feitas, está sim. Sabesse que tem aberto muito poço fora da área central, tem poço a margem de rio com mais de 300 metros seco. Então, assim, soluções são buscadas constantemente. Constantemente são buscadas. A expansão não acontece por vários motivos, seja técnico, seja disponibilidade do próprio recurso hídrico. Na minha opinião, na minha opinião, Fabiano Engenheiro, o fundo que for criado futuramente deveria ser totalmente destinado à recuperação de nascente e manancial. Porque não adianta nada a gente ficar aqui discutindo o plano, levar cano para todo o município, sendo que vai secar nascente, vai secar manancial, vai secar toda a fonte. Então, se não tiver um trabalho, se não tiver planejamento, não adianta nada atender 100% do município. Ok? Então, é só esse ponto que eu queria colocar. Diego pediu a palavra, fica à vontade aí, Diego. Por favor, microfone para ele aí. Está aqui já. Boa noite, boa noite a todos. Eu me chamo Diego, em nome do presidente, gostaria de parabenizar todos os vereadores aqui presentes hoje em estar contribuindo com essa tão importante reunião aqui. Eu sou o chefe de gabinete da prefeitura e acumulo o cargo de secretário de serviços públicos, a qual é a nossa pasta que é responsável em entregar a água no caminhão-pipa. Só gostaria de fazer uma explanação bem rapidinho para vocês entenderem mais ou menos como que funciona isso hoje no município. Quando assumimos a pasta, tem uma lei municipal que determina que a água, a prefeitura só pode fornecer água depois que o munícipe vai até a secretaria, faz um pedido, um requerimento por escrito para a gente, esse requerimento passa pelo assistente, vai para o assistente social, o assistente social vai na casa do cidadão, faz um relatório sócio-econômico e manda para a gente um relatório falando atende ou não atende, ponto. Caso o relatório venha comparecer avisando que não pode ser atendido, a prefeitura fica impedida por lei de atender. Esse ano, só que esse trâmite na prefeitura demora, por incrível que pareça, demora no mínimo de dois a três meses. então a gente mudou um pouco a nossa regra aqui, o que a gente está fazendo. O cidadão vai até a prefeitura, faz um pedido de água para a gente, a gente faz a primeira entrega, faz a segunda entrega, a gente vai atendendo até chegar o relatório para a gente, porque como todos sabem, é impossível ficar sem água. Então a gente fornece água até sair o relatório, só que depois que o relatório sai, se o relatório vir apontando que não pode, que a família não atende uma lei municipal, tem uma lei da administração passada, que ela coloca lá que a pessoa acha que não pode passar, a pessoa tem que ter a renda familiar, não pode ser acima de um salário mínimo. Então hoje, dificilmente uma família vive com um salário mínimo, então a maioria vive com mais de um salário mínimo, só que a sala municipal aqui não é da administração atual, não foi aprovada pelos nobres vereadores, então assim, é um caso que a gente vai mandar aqui para a Câmara, a gente vai rever esse caso também, porque quando faz esse apontamento, a gente fica impedido por lei de continuar atendendo, inclusive essa semana aqui vários moradores, eu não sei se tem nenhum morador aqui, foi notificado pelo nosso motorista do caminhão pipa que a partir da semana que vem não vai mais ser atendido, não sei se tem alguém aqui nesse caso, mas é justamente, o senhor é um deles, mas é justamente, ali atrás ali, o senhor é um desses, o salário do senhor ultrapassa um salário mínimo a qual é proibida a prefeitura fornecer, quando assumimos, tínhamos somente um caminhão pipa e a prefeitura atendia 40 pessoas com água, hoje antes de vir pra cá a gente fez um levantamento lá rápido, a gente atende 145 munícipes da cidade, precisamos locar mais um caminhão pipa porque um caminhão pipa só era o suficiente para atender os munícipes dentro do prazo, então o senhor deve ser um daqueles casos que eu pedi pro senhor que quando a gente vai lá a gente pede para comprar uma caixa d'água maior, que o nosso caminhão pipa tem capacidade de 5 mil litros, a gente quer deixar os 5 mil litros para a família ali, então assim, o desespero de vocês é o nosso também, o representante da Sabesp ele falou em parceria com a Sabesp, salvo engano, pela primeira vez está tendo uma parceria com a Sabesp que hoje deslocamos dois funcionários públicos ou uma máquina que fica 100% à disposição da Sabesp para estar levando água nos pontos, a Sabesp entra com toda a infraestrutura, material e a gente entra com mão de obra, já atendemos alguns bairros e estamos finalizando o Miguel Russo que inclusive tem determinação do Ministério Público que a gente não poderia estar atendendo em vários pontos com água, algumas coisas por causa de seloteamento clandestino, então estamos levando para resolver esse problema a Prefeitura Municipal está levando para lá um reúrb, está levando várias ações para a gente resolver essas questões, agora assim, parece que é uma coisa tão simples e importante, mas se a gente insiste em levar um caminhão de água para quem está no papel para a gente falando que não podemos atender, aí quem responde infelizmente de uma forma cruel que responde é o prefeito da cidade ou o secretário que autorizou a entrega do caminhão, então assim, é bem complexo isso, então vamos estar encaminhando aqui para essa Câmara um projeto de lei alterando essa lei porque eu acho que um salário mínimo hoje é pouco, porque muitas vezes a casa tem cinco, seis pessoas é pouco para um salário mínimo ser base se a prefeitura pode ou não entregar água potável, mas assim, me comprometo com todos novamente, a gente vai mandar esse projeto de lei o mais rápido possível aí e vamos continuar fazendo assim, o primeiro pedido do caminhão de água potável, a gente vai atender até sair esse relatório, temos dificuldade porque a nossa mão de obra hoje tanto da assistência social é curta para fazer a fiscalização de loteamento clandestino, quando assumimos a prefeitura tinha somente dois fiscais que é impossível fiscalizar o município de piedade somente com dois fiscais, tá? Então, o primeiro é que você vai ser assim, a solução básica é o que você acabou de citar, um salário mínimo é muito pouco, a 100 mil não é só para quem ganha um salário mínimo, e quem ganha cinco, dez, muitas vezes não tem de monte de comprar, por quê? Porque existem vários meios que perdem, então, na verdade, o que eu preciso é uma solução, só para a gente manter a ordem aqui, eu peço que quem for falar, fale no microfone para que todos possam ouvir, né, porque o assunto não é particular, é uma audiência pública e a gente tem que responder e falar para todos. Então, é assim, eu acho que se cabe aos vereadores modificarem essa lei, que eu faça, mas que eu faça com audiência também, é a prefeitura, então cabe a prefeitura encaminhar isso, vai esperar o quê? Isso aqui, eu gostaria até que se eu passasse a eles, isso tem oito anos, veja quanta assinatura tem aqui, eu tenho da prefeitura, da prefeita Maria Vicentina, eu tenho do Geraldinho, cadê o Geraldinho? Gente, tudo bem, você é o representante, então tá, tá aqui ó, pode passar por eles, verifica essa data, verifica que solução foram tomadas, vai demorar mais oito anos, os vinte, tem pessoas que assinaram isso e já estão mortas, né, coisão, a data de pedido tem que ver se pedido é legal, primeiro passo, né, veja a reivindicação há três, quatro anos, isso é o primeiro passo, não vale a pena, se está acusando, não pode, não dá só um minutinho, desculpa te cortar, isso foi encaminhado por um vereador, se o vereador não sabe o que é legal ou deixa de ser legal, o que está fazendo lá na frente? Compreendeu a palavra, tá, mas foi encaminhado, foi encaminhado, hoje é o prefeito, o Geraldinho, tá, eu tenho assinatura da prefeita Maria Vicentina, não é legal, na época ela era prefeita, eu quero que o senhor Leia aí pra gente, por favor, vai, vamos pôr, vamos pôr isso em ordem, vamos tentar, achar, é o que eu quero dizer, gente, é uma audiência pública aqui pra gente tratar do plano de saneamento, entendeu? Agora as coisas pontuais, né, eu quero que o senhor entenda, seu Edson, não existe alguém representante público que não queira atender a população, não existe isso, algum impedimento existe, o senhor me desculpe, mas essa é a grande verdade, todo vereador, prefeito, todo mundo quer atender a população porque nós estamos aqui pra isso, é que existe algumas coisas que fazem sem amparo legal, e é isso que a gente vai tentar entender aqui, e eu vou pedir, né, a gente vai ler, isso daqui vai ficar com a gente, a gente vai dar encaminhamento, mas é uma discussão muito particular, né, e se a gente continuar nessa discussão, a gente não trata da audiência pública de fato, a gente respeita o pedido, a casa aqui está de portas abertas, e a gente vai dar a maior atenção pra vocês, quiserem montar, não sei se tem uma associação de bairro, né, se tem um representante dos moradores, nos procure, mas assim, pra gente conseguir dar andamento na audiência pública, a gente tem que tratar do plano de saneamento como um todo. quase de 200 reais, ele não está recebendo água, a mulher não trabalha, o filho pequeno também não trabalha, por causa de 200 reais ele deixou receber água, sem água, e é ele que está com o carro lá em cima, lá fora, com a caixa d'água em cima, tem que ir pro serviço buscar água e voltar. Então, assim, são 140 famílias, quantos representantes você tem pra ir lá do assistente social pra ver a família? Porque na minha não foi, desculpa, na minha não foi, não chegou uma hora, se visse lá, eu tenho três crianças pequenas em casa, e eu tenho toda a documentação da minha terra registrado no cartório de piedade, pra falar assim que é irregular, não é, 4 mil metros, regularizado no cartório de piedade, eu tenho o número do registro, alguma coisa não bate, irmão. Eu tenho o número do registro, então eu dou o número do registro, o senhor puxa lá. O módulo do INCRA é 30 mil metros, mas não vamos, é o que eu estou dizendo, se a gente partir pra essa discussão, quem que tá ali, é o Claudinho, é isso? Claudinho é meu amigo de infância, por isso que eu falei, eu conheço a fazendinha, conheço a fazenda animal, eu cresci lá, né, eu sei de toda a situação. O que eu quero dizer pra vocês, um contrato reconhecido firme em cartório não significa documento com registro, é o primeiro passo, né, não tô aqui criticando, é direito, tá morando, construiu a casa, é direito de todos. Gente, nós precisamos pegar a situação de vocês, se vocês permitirem, e a gente tratar apartado, que nós não vamos chegar em lugar nenhum, cada um vai defender a sua tese aqui. Eu só pela ordem, eu queria pedir ao nobre secretário que lesse a indicação. A gente quer comprar água, já que não pode dar, a gente quer comprar, entendeu? Só que eles não querem nem vender isso, eles querem fazer, vender a água pra nós. Então, é isso que eu queria, eu queria, não tem condição de fazer isso pra nós, de mandar água lá de graça, nós se viram com o nosso salário mínimo e paga a água, não tem problema. Eu entendo perfeitamente. Você me conhece, você me falou aí, quantos anos eu moro na fazendinha ali, né? Quantos anos? Primeira vez que eu venho aqui pedir alguma coisa, eu queria água, entendeu? Então, eu queria que vocês vejam se saibam pra nós aí. Tá, Jóia, mas nós vamos cuidar do assunto de vocês apartado, pode ter certeza disso. Vani? Indicação número 36 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade, o vereador-geral do Pinto de Camargo Filho, que é essa que eu subscreve, com amparo um regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público, realização de serviços públicos conforme documento anexo, enviado pelos moradores do bairro do Barreiro, Fazendinha e Santos, que foi protocolado junto à prefeita em 6 de agosto de 2013, diante das reuniões do Prefeitura vai ao bairro e os moradores ainda não obtiveram retorno da administração pública. Lei justificativa? Não. Bom, gente, ele é o atual prefeito. Acho que ficou mais fácil da gente lidar com isso. Ele indicou, agora certamente ele vai ter a solução. Vamos continuar. Mais alguém quer falar? Boa noite. Sou José Macir, sou do bairro do Joruparazinho. Então, primeiro eu queria saber o seguinte, eu vi aí no plano que está sendo falado aí, tem bastante bairro que eu sei que não é regularizado. e outra coisa também é no nosso bairro a gente está buscando a legalização dos terrenos, tanto que a gente já protocolou na prefeitura e agora a gente já está fazendo o reúrbio, já estamos nessa parte do reúrbio. E eu queria saber como que fica esses bairros que estão tentando regularização e não está no plano do saneamento, como que eles vão ficar, quando que eles vão entrar, como que vai ser? Obrigado. se foi protocolado e declarado o reúrbio sem direito. Agora, uma coisa é você ter a intenção de fazer o reúrbio e não cumprir as exigências. Não, estar fazendo é o que eu digo. Eu posso protocolar um documento na intenção de regularização. Agora, tem as exigências. Se essas exigências forem cumpridas, a prefeitura dá um documento chamado declaração de reúrbio. Aí sim faz uso. Não, então, já está em processo, tanto que a gente até pagou o pessoal da Propert para fazer isso. Então, está em processo, não está finalizado porque demora, né? mas eu queria saber tem bastante bairros que eu vi aí que não tem nada nesse sentido. Que eu vi aí que não tem nada de regularização, não tem nada feito a respeito disso. Acho que o engenheiro da prefeitura pode nos responder. Quanto ao seu caso do reúrbio, a prefeitura autoriza a ligação de água depois que é aprovado, tá? Acabe a prefeitura fazer a implantação do sistema quando é reúrbio social. Quando é reúrbio social, aí é a prefeitura que vai arcar com tudo isso, tá? No caso de vocês, aprovado o reúrbio, tá? Se a rede não estiver lá, vai caber a vocês fazer o custeio da instalação da rede, tá? Que lá no passado, quem parcelou essa área era o responsável por ter feito toda a infraestrutura necessária, tá? Os bairros apresentados no plano, eles foram tecnicamente selecionados pela Sabesp, os que não foram é aquilo, ou tem problema técnico ou tem problema de legislação, tá? Então, a maioria daqueles bairros apresentam certa viabilidade técnica, apesar dos investimentos, alguns mais altos, outros não, tá? E é como a gente falou no começo, o que não tá ou é legislação ou é técnico, tá? Mas, ele pode mudar, né? O plano pode ser revisto no decorrer da execução do plano, bairros que não estão previstos podem ser atendidos, por exemplo, vou citar um exemplo pra você, de repente, tem um empreendimento imobiliário com interesse de expansão de rede, ele tem condições de arcar com a instalação, ele pode muito bem levar a infraestrutura até o seu empreendimento, passando por bairros não contemplados, tá? aí a infraestrutura que é cedida a Sabesp depois de ligado, ele vai ser usado pra fazer ligação nos demais bairros, ok? Presidente, se o senhor me permite questão de ordem, gostaria de pedir licença apenas para me retirar, é uma questão de trabalho que eu tenho que obrigada, boa noite. Eu que agradeço, nobre vereador, foi atendido, ela estava com o microfone, estão juntos? por favor, mais alguém? Boa noite a todos, então, eu conheço os tios também, você me conhece, então também sou do bairro fazendinha, então estou quase na mesma situação deles também, e eu decidi pra não ficar sem água, eu paguei um trator pra pegar uma água do rio pra levar pra apanhar na minha caixa, coloquei cloro, e é horrível beber água com cloro, faz mal, mas como que eu vou ficar sem água, né? Então, isso que a gente queria ver se tinha como, sei lá, pelo menos a água lá pra gente, que é o mais necessário, né? Porque tá difícil a situação lá, hein? Agradeço a contribuição e, de fato, como eu falei, é um lugar onde eu preciso, eu vivi a minha infância e eu sei da dificuldade. Mais alguém? Alguém quer fazer alguma colocação? Sr. Presidente? Eu queria só fazer mais uma colocação quanto o senhor que tinha falado sobre a questão da venda de água pela Prefeitura. Acontece assim, todas as taxas e cobrança de serviços que a Prefeitura presta, elas estão no Código Tributário, tá? Então, se algum serviço é negado pela Prefeitura, é porque ele não tem a unidade fiscal lá de cobrança, não tá previsto esse serviço, né? O que pode ser feito depois, talvez uma emenda no plano de saneamento alguma coisa ou até a criação de uma lei à parte para que se crie essa modalidade, possa ser vendido água como outros serviços são prestados e cobrados, tá? Mas, a Prefeitura não pode cobrar o que não está nas tabelas do Código Tributário. Então, é assim, às vezes a gente fica um pouco bravo com a lei. Então, se a lei fala até um salário mínimo, é um salário mínimo. Infelizmente, não dá para brigar com a lei. A lei está para cumprir. Se ela tem alguma divergência, seja porque teve evolução na sociedade ou evolução monetária, seja lá como for, tem que ser mudada a lei. Até que não se mudar, tem que cumprir a lei. Então, infelizmente, se diz que é até só um salário mínimo, é só um salário mínimo. Pode ser 200, pode ser 50 reais a mais. infelizmente, tem que se cumprir. Como eu falei, se a prefeitura se nega a vender, é porque não tem essa previsão de serviço, de fornecimento. O senhor entendeu, né? Não. Vai o microfone para ele aí, para nós, por favor. Eu acho que o direito tem que ser igual para todo mundo. Agora, uns podem pagar a taxa e ter água. Nós não podemos ter isso. Eu cheguei na prefeitura, me mandaram fazer todo esse esquema que vocês falaram de assistência social e tal, não me comunicaram nada. Daí eu fiquei sabendo que eu não entrei nesse negócio de baixa renda aí, porque eu fui correr atrás. Por que não está indo água mais para mim? Ah, porque você não enquadrou aí na baixa renda. Então, tá bom. Eles que mandaram eu vir na prefeitura e pagar a taxa ou sei lá o que que era para pagar lá para poder ter um caminhão de água. Então, tá bom, eu corri na prefeitura. Cheguei e falei, não, nós não podemos fazer isso mais. É que, na verdade, quem deu essa informação para o senhor não sabia, né? Na verdade, a prefeitura não vende água mesmo. A prefeitura não vende. É fornecido para baixa renda. E baixa renda, lei, é menos no salário mínimo, até um salário mínimo. Mas mesmo que a pessoa... Mas assim, não é minha área, tá? É assistência social. Então, assim, se tem gente que recebe, tem um parecer, um laudo da assistência social que determinou que a pessoa tem respeito. Eu vou pegar o nome das pessoas que recebe lá e eu vou vir na prefeitura aqui. Eu vou voltar, eu vou correr atrás disso aí por causa dos direitos... Claudinho, por favor, pode trazer na Câmara. Porque os direitos tem que ser iguais, eu acho, né? Presidente, eu vou... Desculpa, eu vou... Eu entendo muito bem a posição do amigo, só que assim, eu vou dar um detalhe aqui. A água é para baixa renda, né? Perdoa da minha casa tem uma clínica chamada Clínica Vitória, ponto comercial. A prefeitura entrega a água lá. Estou mentindo? Não. Não. Desculpa. Não. Gente, só esse detalhe. Eu acho muito importante o papel dos vereadores, o papel desta casa é fiscalizar. Traga isso para nós. Nós vamos apurar, pode ter certeza. eu peço novamente a audiência pública, se ela tomar esse rumo da discussão pessoal, do isso, daquilo, nós não vamos chegar em lugar nenhum, né? E esse plano é que dá o norte, é o que eu acabei de falar. Os planos de investimento da Sabesp, os novos pontos de ligação, obviamente que a Sabesp vai ligar os mais fáceis. É normal. E essa renda, esse recebimento que vai gerar receita para fazer obras maiores, onde estão mais distantes, existe uma conversa, não posso afirmar aqui, eu e o prefeito, nas andanças da gente da campanha, a gente deparou o bairro do Funil, chamado de Vila Ré, inúmeros outros bairros do município, como é o caso da Fazendinha, Fazenda Limau, Piratuba, inúmeros lugares. Onde as águas chegavam, através de uma mangueira de uma polegada, servia inúmeras casas. Hoje a estiagem, tudo mudou. A gente sabe da realidade do município. Se a gente esperar que a Sabesp vai estender, nós estamos falando daqui onde nós estamos falando, dá 10 quilômetros. A falar, não, a água está ali no bairro dos Goiabas, mas talvez aquela pressão de água que está ali no bairro dos Goiabas não é suficiente para chegar lá na Fazendinha. Então, é um grande investimento. A gente, o prefeito, nós, vereadores, nós temos que buscar uma solução. Talvez um poço artesiano que chama-se um sistema de diretrizes, sistema isolado. Ou seja, o próprio loteamento, a própria comunidade, os moradores, cria uma associação e cria um sistema alternativo. através de biodigestor para o esgotamento sanitário, o poço artesiano para o abastecimento de água. Mas é coisa que a gente tem que pensar juntos e criar a solução palpável e com amparo legal. Hoje, um poço artesiano, a primeira coisa que a gente tem que fazer é otorgar ele. Não basta você furar um poço artesiano se for unifamiliar, normal. Mas se for para servir mais de uma família, você tem que otorgar. Você tem que ter licença. Então, é uma discussão que a gente tem que criar uma associação, núcleo de moradores. Por quê? O que acontece? Quem vendeu a terra para vocês é o grande responsável por dotar de saneamento básico, abastecimento e esgotamento. Quem vendeu tem a grande obrigação. Se ele vendeu um módulo menos que 30 mil metros, a obrigação de implantação é dele. É essa discussão que tem que chegar para todos. Senão, a gente não chega numa solução. Vou dar um número aqui simples para vocês. Um empreendimento de 200 lotes. sabe quanto tem que ter de investimento aqui dentro da cidade? O empreendedor é obrigado a entregar com asfalto, abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, águas fluviais e demais, uma estrutura. No mínimo, 3 milhões de investimento. No mínimo. aí uma pessoa compra um alqueire de terra por 50, 100 mil reais, pica e vende irregularmente e larga vocês com esse problema e o passivo vem para a prefeitura e a gente não tem a solução palpável. Essa é a grande verdade. Então, quem há de responsabilidade de quem vocês compraram tem que ser notificado. Nós temos que entrar junto, mas nós temos que buscar solução juntos, porque se a gente procurar culpado, não vai chegar água nunca. Essa é a grande verdade. Pois não, por ordem. Eu só queria entender se quando a prefeitura com o carro-pipa dela vai na Sabesp pegar água para levar para essas pessoas, ela paga? vereador, a prefeitura pega no ponto dela que a Sabesp fornece água, ela tem uma ligação de água. Sim, aí vai ter um relógio. Tem um hidrômetro, um macro-medidor que vai na fatura da conta da prefeitura, ela não pega na Sabesp, ela pega de uma ligação que a Sabesp fornece água e passa por um macro-medidor, um relógio. Eu entendi que assim que os moradores como querem pagar a água para receber, se tinha condições, vamos dizer assim, um carro-pipa chegasse lá para você desencher 5 mil litros, quanto vocês cobraria? Eu não tenho essa tabela aqui. É possível a pessoa comprar, mas normalmente o pessoal compra ou particular ou pede para a prefeitura, porque a tarifa muitas vezes é maior. Sabesp hoje, ela não tem nem caminhão mas o caminhão que ela utilizava para pipa hoje é para desobstrução de esgoto. Eu já estou pensando até comprar um carro-pipa para poder distribuir nas casas. Mas assim, só pela ordem, só para a gente entender, nós estamos tratando aqui de um plano de saneamento, gente. Carro-pipa entregar água chama-se quebra-galho. Vamos dar o nome certo para as coisas. Levar água de caminhão na casa das pessoas é quebra-galho. Nós estamos tratando aqui de saneamento básico, de plano. O carro levar uma água lá é um quebra-galho. Chega a ser vergonhoso. Presidente, desculpa, mas é assim, o que eu quero entender é o seguinte, a gente não vai conseguir atender todos os bairros. Esses bairros que foi, que a Sabesp, mas a prefeitura colocou, é o que é mais viável chegar até eles, que tem rede mais próxima e conforme a rede vai chegando, vai dando, vai conseguindo atender os bairros. O que não dá é a Sabesp estar longe de um bairro e as pessoas querem receber água de imediato, igual o senhor ali falou, para onde? Só para entendimento, eu tentei explicar aqui e vou falar novamente. Zona rural, desde que ela não seja um parcelamento por lei específica, com módulo de menos de 30 mil metros, é considerado irregular. Infelizmente, esse é o nome, não estou tirando, eu sei que é direito de todos, mas o que eu estou tentando explicar para o senhor que para a infraestrutura chegar lá, tem que ter amparo legal. Então, olha só, e o primeiro amparo que a gente tem que, eu acho que dá, inclusive a prefeitura, é aumentar a fiscalização, barrar esse esloteamento, você entendeu? Para não trazer esses problemas para nós. Porque ficam achando que a gente não quer ajudar mas é por isso que a gente tem que falar a verdade e a gente tem que buscar a solução. Assim como o senhor falou e o presidente falou, as questões técnicas, a Sabesp consegue resolver dentro de um amparo legal ou de uma área regularizada, a questão técnica, a gente tem capacidade, tem um corpo técnico capaz de resolver através de estudos e perfuração de postos e estudos mais avançados para tratamento de esgoto. No caso, como o presidente falou, de loteamentos irregulares, a própria legislação proíbe a gente de agir. Então, a gente fica de mãos amarradas também. Mas, é uma questão que a prefeitura também realmente tem que fazer essa parte de fiscalização, porque esses loteamentos clandestinos surgem cada dia mais, cada dia mais, e cada vez elas estão ficando mais frequentes. Isso é ruim inclusive para o município, que deixa de arrecadar. E assim, como o chefe de gabinete nos falou ali, a prefeitura encontra dificuldade de entregar um caminhão de água. Imagine a Sabesp fazer uma obra. se ela tem dificuldade de levar água para o morador. Imagine o investimento de milhões para poder levar água. É a questão legal. É onde mais esbarra. Nós temos aqui dois vereadores que são advogados, eu acho que eles podem nos amparar, falar. Eu sou do meio imobiliário, eu sei, eu conheço o que é uma aprovação, a dificuldade de uma aprovação. E nós temos dentro do município eu vou arriscar a falar um número, vai. 2015, nós tínhamos 129 loteamentos irregulares. Hoje, certamente, passa de 150 a 160. Foi citado ali, pelo morador ali do Juro Parazinho, que é um lugar também que eu conheço, que eu cresci, que eu sei da necessidade e da dificuldade de água. Conheço a realidade do município como um todo. Tem aqui 84 bairros, eu tenho o prazer de conhecer os 84. E sei da dificuldade. E também sei da vontade do vereador Alex, que esteve lá, que quer que a água chegue lá. Mas nós temos aqui, só a gente chega numa solução se a gente falar a verdade, se a gente conversar verdadeiramente. Desculpe, o prefeito, ele não está presente, mas está sendo gravado, ele vai ouvir. Ele fez uma indicação, jogou na costa da prefeita, a prefeita passou, não pôde cumprir. Ele está aí como prefeito, está com dificuldade de atender com caminhão-pipa. Imagine levar essa infraestrutura lá. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que tratar o ser humano como o ser humano, com a verdade. Vamos pensar numa solução, é uma uma mina que dá para desassorear, é um poço artesiano que dá para fazer, mas não vamos criar uma situação tão simples de andar 10 quilômetros com tubulação para levar água, gente. E o pior, hoje, piedade está com dificuldade de atender as ligações existentes ao redor de onde nós estamos. Que é o pior, está fazendo transposição de água do rio Sarapuí, 15 quilômetros de tubulação. Presidente, por ordem, nessa parte que o senhor está falando, por que que a Sabesp ainda não fez um reservatório para suprir a cidade nessa época de ser? Está aqui ele para responder, vamos ouvir. Questão de barragem, o acessamento aqui público é feito por rio, captação em fio d'água. E hoje, hoje, para abastecimento em situações emergenciais, foram construídas três novas captações, além da doutora do rio Sarapuí, foi um investimento de milhões. Tem cotianos e ortizes. Então, a Sabesp, para você fazer uma barragem, um armazenamento de água, tem questões de licenças ambientais, tem uma série de legislação, tem uso de ocupação, são investimentos maiores. E os próprios rios hoje, os ordenamentos do município, os próprios rios hoje, até então, eles possibilitam atendimento da população. Essa dificuldade que o prefeito, o presidente, comentou, é a captação do rio Pirapora. O rio Pirapora existe, existem captações irregulares, provavelmente acima, que fazem com que a vazão do rio diminua. Mas, preventivamente, a Sabesp realizou obras emergenciais, três novas captações, como eu citei anteriormente, para garantir a segurança hídrica. Tanto é que você pode observar que a gente está numa situação de escassez e a água continua chegando nas casas, nas residências. Mas é igual o nosso engenheiro ali da Prefeitura falou, que seria a opinião dele, dele, da Sabesp, olhar também com carinho nas nossas nascentes, tomar conta dela, porque, o jeito que está indo, a sega que está acontecendo, daqui a pouco a gente não vai ter água. e se não tiver um reservatório, a gente vai ter dificuldade aqui também. O que a gente tem feito é conversas com o DAE, que é o órgão responsável pela fiscalização de outorgas e uso da água no estado de São Paulo. O DAE que determina quem pode, ele que define as outorgas, o quanto cada usuário pode captar do rio do manancial ou até mesmo a estação de poço. Então, tem uma legislação e tem que ser cumprida também. O que a gente está fazendo em relação a isso, a gente tem constantemente, a gente tem reuniões com o DAE. Agora, com relação ao programa de recuperação de mananciais, a gente pode procurar também fazer uma parceria com a prefeitura, por que não? A gente pode levar isso para a direção da empresa e a gente pode firmar uma parceria. A gente, a Sabes é uma empresa que está aberta, a gente tem consciência ambiental. Então, a gente fica à disposição. Licença da palavra. Só uma questão de ordem, por favor. Vamos tentar focar no plano de saneamento. A gente está fugindo, está parecendo que a gente está na audiência pública do plano diretor. Daqui a pouco a gente vai estar falando de defesa civil, daqui a pouco a gente vai estar falando de combate de queimado. Então, vamos tentar focar no plano de saneamento porque senão a gente vai se jogar em um. A gente não vai conseguir chegar a um ponto aqui de convergência. Então, vamos tentar focar no plano de saneamento básico, depois a gente tenta tratar de outros assuntos até dia 25, até alguém a ser feito convite, para que outros assuntos sejam tratados no dia 25. É o que eu estou pedindo, mas a audiência é isso. Eu acho que o cidadão, quem está aqui também tem os seus direitos e nem todos sabem as regras. A gente está tentando desde o início focar no plano de saneamento, mas acaba a discussão se volta para a necessidade de cada um. A gente tem um grupo de pessoas que é... A questão não é nem a necessidade da população, porque a necessidade da população tem a ver com o saneamento básico. A questão é que a gente pode ficar capaz de pessoas mais abrangentes de fiscalização, entrar em questão de loteamento, entrar em questão de curso de loteamento, entrar em questão de nascente, a gente vai aprender muita coisa e não vai... Mas, nobre vereador, se falar de um plano de saneamento básico e não falar de loteamento clandestino é impossível. Eu aposto com você... aqui no plano, porque no plano não vai ter loteamento. Então, a gente vai ter que falar... Mas abastecimento de água não é para... não é para residência? Residência está onde? Está em loteamento. Mas, enfim, se o senhor tiver alguma questão, já levante do plano de saneamento. Se a gente não falar da nascente, não falar do reservatório de água... Eu gostaria só de encerrar essa questão que o novo vereador ali colocou. a partir do plano de saneamento e do fundo que vai ser criado depois, tem que ter... Digamos assim, é totalmente ligado ao plano de saneamento a qual faço parte do Conselho de Meio Ambiente e proporei na próxima reunião o que? Todo o recurso advindo do fundo, na minha visão, teria ser voltado à recuperação de nascentes e mananciais, assoreamento de córregos e tudo mais. Todo. Nem que para isso tiver que ser feito desapropriações em áreas da APP em volta de nascentes e tudo mais. Isso já é... Isso já foi matéria global, várias vezes. Tem cidades que chamam esses programas de plantando água. Salvo engano, me corrija se estiver errado, tem até um recurso que é do governo federal para as pessoas que mantêm e cuidam dessas áreas. Então, essa é a minha opinião quanto à relação ao fundo, só para encerrar essa questão. Outra coisa, só para concluir, a conservação, ela é nossa, tá? É do município, e o município é obrigado a fazer manutenção e conservação de todas essas áreas ambientais. foi bom colocar isso, que a gente tem, já foi levantado aqui em reunião e com o governo a outra vez. O plano de saneamento básico hoje não está observando o marco legal. Quando eu falo em área atendível, o marco legal não fala, mas é ter questão de que o marco legal pode regulamentação, etc, isso não vai entrar nesse momento com a justificativa. Porém, o próprio marco legal do artigo 11, o parágrafo 12, fala que fica pedado a distribuição de lucros e dividendos, ou seja, se a gente não adequar o plano de saneamento básico, a gente não consegue criar o fundo. Na verdade, a gente consegue criar o fundo, mas a sua vez é pedada por lei, por uma lei federal, de passar essa parte do lucro do dividendo. Então, o primeiro passo e o passo mais importante é a gente adequar o nosso plano municipal ao marco legal do saneamento básico, que faz 90% das casas do dinheiro atendidas com esgoto e 99% com água encanada. E aqui no nosso plano, a gente não chega a 60%, porque no nosso plano trata como área atendível. Aí aqui já quero aproveitar, pegar aqui o meu gancho do baiano que é todo o reservatório, no plano municipal de saneamento básico fala do plano de contingência para algumas algumas questões, vandalismo, falta de eletricidade, várias, mas isso traz um plano de contingência para a falta de água por conta de seca. A gente não tem um plano de contingência, o plano de contingência suspeito eu do primeiro plano, na verdade o plano antes da atualização, era o Rio Sarapuí, mas hoje a gente já usa o Rio Sarapuí. Então nós estamos hoje sem uma válvula de escape. Se o Rio Sarapuí secar, a gente não tem, pelo menos no nosso plano municipal, o plano de contingência para isso. E uma outra questão também que não está abarcada nesse plano municipal é o seguinte, foi falado na apresentação e está falado na introdução do nosso plano que as áreas não atendíveis deverão ser contempladas por métodos alternativos, porém o plano não traz para as associações são esses métodos alternativos. Não fala se vai ser poço, não fala se vai ser biodigestor, não fala se vai ser levar um reservatório. Então eu acho que é importante o plano ter tudo isso abarcado. A gente não pode pensar só no que é atendível hoje, até porque a maioria das pessoas que estão aqui estão fora da área atendida. Então, foi o que o Dias falou, o caminhão está no quebra-gário e é um quebra-gário que está se tornando não provisório, se tornando permanente e pelo plano que a gente vai ter que atualizar em 2027 de novo, vai ser permanente em 2027. A gente não tem um plano para essas áreas aqui no nosso plano municipal. Então a gente precisa atualizar. Há outras questões também que aí meu papel de vereador também é cobrado. Esse plano não mostrou o que foi feito, não veio para a gente uma prestação de contas do que foi feito no plano de 2013. O plano de 2013 fala que o quebrava aqui, por exemplo, Vila Moraes e Campininha falavam que é curto prazo, curto prazo até 2016, resolveria algumas questões e agora no nosso plano está falando que vai resolver até 2023, ou seja, está sete anos atrasado. Então a gente precisa de uma prestação de contas também do que foi feito, o que não foi feito. Sei que houveram alterações, mas é difícil você explicar para o munícipe isso, entendeu? Então eu acho que era muito importante que isso seja colocado no plano municipal. referente a referente aos investimentos, todo investimento é anualmente, a Sabesp informa a Arcesp e a Arcesp informa o município e a Câmara Municipal. É informado todo ano quais obras a Sabesp fez e quais obras a Sabesp não fez. A Vila Moraes nós tivemos problemas lá, ela está feita, tivemos problemas de desapropriação de área na época. e Campinim a mesma coisa, já tem o projeto. Então tudo, a prestação de contas é feita anualmente mediante agência reguladora. Aí é passada ao município, tem um relatório anual. Agora referente que você falou ao item de eficiência de água, tem aqui um item do plano de contingência, a falta de água parcial localizada em eficiência de água dos mananciais, no item tabela 13. O plano é municipal, certo? Só que independente disso, a Sabesp tem que atuar, ela tem que chegar a água no cavalete e no imóvel do cliente. Foi isso, por exemplo, não era obrigação da Sabesp buscar água no Serapuí, não está no plano. A Sabesp foi lá e buscou, junto em parceria com a prefeitura. Entendeu? É uma obra que não estava no plano e a Sabesp foi atrás. Então, tem muitas coisas que não estavam no plano e a gente fez. Alpes de Piedade, Domingos, Rosário, Barreiro, e não está no plano, nem nesse, nem no outro. E a Sabesp cobre, por que você fez? Não está no plano. A gente fez. Agora, o que atrasou? Atrasou a obra, algumas obras, igual a que você está falando, no Campininha, por apropriação de área. Você tem que fazer decreto de utilidade pública, a pessoa não aceita que passe a tubulação, aí você tem que mover a ação na justiça, a ação na justiça, o juiz não dá emissão na depósito e na hora. Aí tem que fazer o depósito em juízo, tem que fazer o trâmite da ação para ter o decreto de utilidade pública. Aí, após a emissão na posse, o bairro lá, a elevatória de esgoto da Vila Moraes, demorou cinco anos para o juiz da emissão na posse. Como você vai colocar uma elevatória sem ter a propriedade, o título do imóvel? Então, tem todas as restrições que a Sabesp justifica a Arcesp e a Prefeitura. Anualmente, é feito isso. Os relatórios são públicos, você pode até pedir isso, solicitar que vai ter esse relatório. baseia nessa transparência, tem uma certa transparência nesse assunto. Se fez ou não fez, por quê? Igual Miguel Russo, está atrasado, perfuramos cinco poços lá, inclusive um na margem do rio Sarpuí, 300 metros de profundidade, não deu água. O que nós estamos fazendo? Estamos pegando água aqui na sede e levando para Vila Moraes e da Vila Moraes para o Miguel Russo. São mais de 20 quilômetros de rede. É viável? Não é, mas temos que colocar. É um compromisso da Sabesp. O pessoal lá está com problema de saúde pública, tem ação no Ministério Público. Entendeu? Igual o Tício falou, nós temos que colocar lá, o Diego sabe disso, nós estamos fazendo junto com a Prefeitura, parceria, para tentar solucionar e fazer o mais rápido possível. Porque se for fazendo o trânsito normal, vai licitar, vai abrir pacote. É dois, três anos. Não sei se consegui esclarecer esse assunto. Na verdade, a minha questão quanto à contingência é a questão que foi levantada pelo nobre vereador baiano. A gente tem um plano temporário, a gente precisa de um plano para que caso haja um período de seca prolongado, porque como você mesmo falou, é para curtos períodos. Entendeu? A gente precisa... Então, mas, para você ver, nós estamos, nós vamos buscar Sarapuí, certo? Sorocaba, vai ter que diminuir a vazão do Itupararanga porque não tem mais água do Itupararanga. Qual o plano de contingência? Diminuir a vazão e acabar a água. O que ele vai fazer? Araçoiaba está com rodízio, Itu, rodízio, salto, rodízio. Nós não, nós podíamos ficar esperando, a água não chegou aqui na captação, vamos fazer rodízio. Não, nós vamos buscar longe. Se precisar buscar mais longe, vamos buscar. Só que... Mas hoje a gente tem uma alternativa, se secar o Rio Sarapuí, nós temos uma terceira alternativa? Nós temos a captação, as captações no ano passado, nós não tínhamos o Sarapuí, nós tínhamos só Cotiano e Ortiz. 30 dias de estiagem, nós aguentamos. Os vereadores do Maurinho, o Danesto, sabem como que foi lá, secou o Rio Pirapora lá para cima. Entendeu? A gente vai ter que buscar alternativa. Isso é a realidade. Agora, é mais fácil eu falar, a água não chegou aqui no Rio, não vou correr até a alternativa, decreta rodízio. É mais fácil eu falar isso. É mais cômodo não investir. Só título de contribuição, eu entendo perfeitamente o que você está fazendo, mas assim, os interpés do tempo, a natureza, ela vem adiantando os passos, que nem a Sabesp. Se você parar para pensar, não faz parte, eu estou falando porque eu participei da renovação de contrato e tudo mais em relação a Sabesp. Se você parar para pensar, a ideia da Sabesp era pegar água no Sarapuí, daqui 15, 20 anos, infelizmente, mudou. Infelizmente, adiantou. o plano de contingência para o Itupararanga, hoje, de verdade, se precisasse pegar lá, hoje, ela está insuficiente o abastecimento. Então, foi para o Sarapuí, o que nós temos que falar nesse sentido? Mudar o modelo. Tem que haver com conscientização. Porque se a gente discute de ligar mais cavaletes e o grande problema é a água. Foi o que eu acabei de falar. Como que o município, como Piedade, que faz parte da região metropolitana de Sorocaba, hoje inverteu os sítios que eram de veraneio, que as pessoas vinham no final de semana, inverteu. Hoje, eles moram no sítio, trabalham home office e vão para São Paulo para ficar um, dois dias. Então, toda essa realidade nossa tem que ser muito bem estudada. A dificuldade, acho que o Caio quer falar. Obrigado, presidente. Boa noite. Como é a primeira vez que eu vou falar, gostaria de cumprimentar as autoridades nomeadas aqui e a população que nos assiste pelas redes sociais. As questões que os nobres, ele diz, o Baiano e o Vande levantaram, só para a população entender, nós já fizemos três reuniões com a Sabesp, de prefeitura, duas presenciais e uma online para discutir o plano municipal de saneamento básico. Fora a discussão que foi feita na legislatura passada, porque esse plano já foi apresentado, a primeira versão dele na legislatura passada. E essas questões que foram colocadas já foram respondidas, tá? e uma delas que o vereador Vande colocou, eu perguntei numa online para o Adriano e o Adriano me falou da captação, isso há dois meses, uma alternativa, eu perguntei de um reservatório, ele falou que o custo-benefício não era, não compensava, justamente por todas essas questões que foram levantadas aqui, questões ambientais, de alagamento que inviabilizavam fazer um reservatório emergencial, porque nós somos servidos aqui, a captação de água de abastecimento para a Piedade, nós somos servidos por rios e não por reservatórios, por represas como é em outros lugares. Nós estamos em Itupararanga, mas Piedade não usa Itupararanga. Foi colocado que uma alternativa estavam sendo feitos estudos para a Itupararanga. Há dois meses antes da estiagem, eu já discordei muito dessa alternativa e nós estamos vendo hoje o resultado. Ela já está quase secando, se a gente for utilizar ela como alternativa, é inviável porque ela está sendo muito utilizada e a tendência é que se continuar nesse ritmo, a Itupararanga vai secar. Nos períodos de estiagem, nós vamos ver cenas terríveis. Então, eu fiz esse questionamento, fiz o questionamento também e foi respondido. Pode ver que já foi rechaçado. Hoje aqui a Sabesp, a gente entende os esforços que a Sabesp fez, os investimentos, como foi citado aqui no Rio Sarapuí, mas tanto a Sabesp quanto a Prefeitura, nós precisamos criar outras alternativas, como foi bem pontuada, porque nós estamos vendo aqui a captação, a utilização de água no município de piedade, não se resume ao acessimento humano de residências, comércio e indústria, e sim a nossa principal atividade que é a agricultura. Então, se faltar água para a agricultura também, nós vamos ter um problema ainda mais grave, que é a falta de alimentos, vai prejudicar demais a economia, porque o nosso comércio também depende do dinheiro que é gerado através da agricultura. então, assim, o problema é gravíssimo. Eu tenho dados aqui, em 2013, eu, como assessor jurídico da Prefeitura, eu construí o projeto de mudança de jornamento justamente para preservar os mananciais aqui da Prefeitura, com a valorosa contribuição da arquiteta da Mila, que é servidora da Prefeitura, e com outros servidores, e aí, eu também solicitei oficialmente à Sabesp alguns dados para construir esse projeto de lei de mudança de zoneamento, que foi discutido judicialmente, que foi feito às pressas, e não foi feito às pressas, foi feito com muito tempo e com muito estudo. Um desses estudos foi apresentado pela própria Sabesp em 2013. Veja bem, em 2013, eu tinha informação que em 1972, a Sabesp captava 45 litros por segundo durante 8 horas por dia do rio Pirapora, e essa vazão era suficiente para abastecer a zona urbana de Piedade. Em 2013, essa captação já estava em 100 litros por segundo durante 22 horas por dia, ou seja, está aí, o rio Pirapora secou, teve que buscar água no rio Sarapuí. Então, esse aumento populacional, se ele não for ordenado, não adianta, nenhuma solução vai ser, vai conseguir resolver essa questão, porque simplesmente vai acabar a água. Nós precisamos de múltiplas soluções, inclusive soluções individuais, como foi falado aqui, e sustentáveis. a gente tem a captação da água da chuva, a gente precisa de alternativas nesse sentido, para que as pessoas possam ter a própria captação, sistemas próprios de tratamento de água, porque senão, não vai ser suficiente nenhuma alternativa pelo aumento populacional e pela, nós estamos vendo aí, os rios estão secando, todas as fontes, o relato aqui hoje dos poços estão secando, então daqui a pouco não vai ter aonde buscar água. Então, a discussão desse plano não é só de expandir, mas como expandir de forma sustentável. É para isso que a gente está aqui para contribuir e nós vamos contribuir não só na aprovação do plano, do plano, mas em legislação e busca de recursos federais, principalmente, porque São Paulo envia 422 bilhões de impostos para o governo federal e recebe só 55 bilhões, ou seja, oito vezes menos. A gente precisa que os municípios tenham mais recursos e a aprovação desse plano com a criação do fundo é importante para que o próprio município possa investir nas necessidades. A gente precisa não só preservação de nascentes como foi citado aqui, mas um projeto de financiamento de cisternas, de sistemas sustentáveis e individuais, porque senão não vai ter. Essa era a minha contribuição, presidente. Obrigado. Uma questão de ordem, presidente. Foi falado que eu e o baiano falamos sobre reservatório. Quero deixar claro que em momento algum eu falei sobre reservatório. Eu falei sobre medidas alternativas para que a gente pudesse conter isso. eu falei em válvula de escape, mas eu creio que em momento algum foi reservatório. O senhor, não, o baiano que falou. E a outra cobrança, a questão que eu acho que não ficou claro, pela resposta e pelo que o nobre colega agora falou. A Sabesp tem um plano, uma válvula de escape? Por que não está? A pergunta não é se tem, a minha pergunta é por que não está no plano? Por quê? Como o próprio Eder disse, eles poderiam muito bem nesse momento, falar, a gente vai racionar água, a gente vai fazer revezamento, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se estiver no plano de saneamento, não pode. E é por isso que a minha cobrança é que a válvula de escape esteja no plano de saneamento. Para que a gente não fique com essa dúvida de se tiver estiagem, a gente vai ter racionamento, a gente vai ter que revezar água. É por isso que eu quero a válvula de escape no plano municipal. Para que a gente tenha segurança jurídica. se trata de segurança jurídica. vereador, vim da região metropolitana, trabalhei com os lãs bonanciais da região metropolitana de São Paulo. A gente realizou grandes estudos hidrológicos para garantir o abastecimento. As questões hidrológicas, a gente não consegue prever 100% do tempo. O que a gente tem é uma série histórica do que ocorreu. O que vai ocorrer para frente, a gente, infelizmente, nem os maiores estudos, a gente consegue saber. Infelizmente, a gente não tem uma bola de cristal. O que a gente pode, com base do passado, tentar prever o futuro através de obras, ter uma certa garantia no abastecimento. Mas 100%, você vai ver que nada é 100% de garantia. Nada garante que é 100% do que a gente vai estar vivo amanhã chutando lá em cima. Então, as obras que a gente faz, a gente, com certeza, essas captações, quatro captações que nós temos hoje em piedade, a gente tem uma garantia, uma segurança hídrica elevada. É só você comparar hoje com os outros municípios, por exemplo, Sorocaba, a captação dele através do reservatório, ou seja, há uma regularidade do abastecimento. Através da água armazenada, você descarrega lá X% e você vai conseguir garantir em função do volume armazenado ou o acessimento. Aqui nós temos os rios e os poços também. Em cima disso, a gente conseguiu, só que nós não temos o único manancial. Nós temos, além dos quatro rios, nós temos poços também. Então, a segurança hídrica do município de piedade podemos considerar elevada. Eu acho que a gente, você pode, nessa questão, e a gente faz o controle diário nas nossas operações. Eu acho que é importante a gente deixar isso balizado. Diariamente, a gente tem controle, a gente tem plantão, tem funcionários 24 horas por dia. Então, acho que, de certa forma, a cidade de piedade tem uma garantia, uma segurança hídrica elevada. Se você comparar, compara e veja ao redor dos municípios. Quem tem o que a piedade tem hoje? Faça essa analogia. É só isso. Viu? Eu moro na zona rural, desculpa, nobre. Eu moro na zona rural e eu consigo ver os agricultores, inclusive, um brigando com o outro por causa de água. Chega essa época. Já teve briga, tiro, eles entrarem, que eles querem molhar, porque tem plantação e não chega água para o que está embaixo. Então, o que acontece? Aí, eles dão, em relação às leis, de não poder limpar os tanques dele e aí, a Sabesp e todas essas águas caem no rio, dessas nascentes. E aí, começa. Tem um que fala assim, vou molhar até meio dia e o outro espera o tanque encher para começar a molhar a tardezinha e a noite. Só título de contribuição. A gente está discutindo aqui, a gente quer que a Sabesp forneça água e nós estamos aqui para isso, enfim. mas se a gente partir do princípio, a única empresa, a única autarquia que pode consumir água dentro do nosso município, legalmente falando, é a Sabesp. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Porque, se você falar aí, se você sair para a zona rural, é raro quem tem outorga para o uso da água. e é uma regulação. A Sabesp vem fazendo com o nosso município um jogo de entendimento. Ela deixa o agricultor usar água. Nós tivemos estiagens maiores, não tinha a solução que era o Sarapuí. Chegou aí até lacrar bombas, né? Criou toda essa situação. Esse é um grande transtorno para nós, como o Caio bem disse. O agricultor. Aí nós vamos estar com falta d'água e falta de alimento. E, legalmente, se a Sabesp bater o pé e falar assim, não, lacra as bombas, legalmente ela pode. Esse é o pior. Por isso que, nessa construção, tem que ser uma construção de diálogo, de mudança de comportamento de todos nós. O agricultor tem que pensar no gotejamento, na economicidade de água, o que o baiano falou é uma grande verdade, né? Os açudes, gente, impossível que meu avô fosse tão ignorante ao ponto de não conhecer a natureza. Eu sou descendente indígena, muito próximo. Chovia, ele pegava os netos, ou vamos lá com o balde, com a lata, com a pá, vamos limpar a nascente encheu de areia. A lei ambiental, ela veio tão rígida que todos os açudes, conhecido como tanque, né? Açude é um nome até bonito de falar, mas é tanque. Onde você aprendeu a nadar? Aprendi a nadar no tanque. Vá nadar lá hoje, só se andar por cima da tabua e por cima da areia, não tem mais. Então, as motobomba, os motores de irrigação veio pra onde? Veio pro rio Pirapora, foi pro rio Sarapuí, vai pros outros rios. Então, essa mudança, já falei outras vezes, deu uma flexibilidade na lei, deu, mas se pega o agricultor, nem todos tem a máquina, tem a condição de pagar pra fazer o desazoreamento e nós temos que investir nesse sentido, nesse segmento, tem deputados que mandou emenda, acho que é um deputado que é ligado ao vereador Zé Nézio, uma máquina que vai usar pra isso, agora também um deputado que nos mandou aí 300 mil pra uma compra de uma máquina que a gente pretende e também vai pra agricultura pra gente usar pra isso. Então, se não desazorear, se não arrumar, quando chove, a água não parar em algum açude, não parar em algum tanque, como é chamado, ela cai no rio e vai embora e deixa o problema pra nós. Então, essa discussão. E é o que eu, por que que eu tô falando isso? Porque se a Sabesp bater o pé, infelizmente, as lavouras vão padecer, porque o direito de uso de água dela hoje é da Sabesp. Um ou outro tem outorga d'água. Presidente, queria, questão de ordem, queria cumprimentar todos, a mesa, aos visitantes aqui, boa noite a todos, aos vereadores também, que nos acompanham aí pelas plataformas aí, muito obrigado. Eu, eu acompanhei no mandato passado e visitei, fui várias vezes pra Butucatu, o que o presidente colocou, tá colocando, é extremamente verdade, viu, presidente. nós estamos numa situação daqui geográfica do município, né, que nós temos as nascentes, mas as nossas nascentes, nossos afluentes, nós estamos numa situação atípica, onde a gente acompanha pelas redes sociais também, que o Estado tá sem água, o Estado de São Paulo, a única região que tem um pouco mais de água pelas condições geográficas é o Vale do Ribeira, onde que, que por causa abaixo, no nível do mar. Então, no Planalto, nós estamos numa situação, mas o município tem que crescer, você não pode impedir as pessoas, as coisas de acontecer. E realmente, presidente, nós estamos aqui numa reunião mesmo, pra achar uma alternativa, uma forma, junto com, enfrentando as demandas, e formas de samar, achar uma forma. Mas eu posso falar pra a Sabesp, ela teve grandes avanços em buscar água no Rio Sarapuí, uma alternativa, não pegou o plano B da Itupararanga, como o vereador colocou aqui, porque senão já tinha se esgotado, buscou. O Rio Sarapuí é a bacia hoje, que tem mais recurso hídrico. Então a gente sabe dos... Existe a demanda, vereador? Existe sim. Nós temos que trabalhar dentro dessas demandas, com cautela, e apontando ponto por ponto, mas só que tem uma coisa, pra mim que acompanho, o vereador Mauro está ali na região, a situação mudou, e nós temos que achar alternativa, mas eu tenho que falar que a Sabesp teve grandes avanços. Obrigado, presidente. Essa foi a minha parte aqui. Eu que agradeço. mais alguém? Mauro? Senhor presidente, mesa composta, nobres vereadores, população aqui presente, funcionários da casa, população que nos acompanha pelo Facebook, uma boa noite a todos. A minha fala nesse sentido do plano municipal de saneamento, lógico, a gente não pode deixar de destacar a questão da captação, que hoje em dia, na verdade, a gente tem quatro, Pirapora, Sarapuí, Cotianos e Ortiz, se precisar. A gente sabe que o Rio sofre, principalmente o Pirapora, com assoreamento, a gente não pode deixar de tocar nesse tema, que já foi falado pelo Zé Nésio e foi falado pelos outros vereadores aqui. a gente entende a realidade, só que também eu não posso deixar de destacar de como a alternativa, cobrar essa alternativa de realmente atender os moradores. Por quê? Tem muitos bairros aqui que não estão. Eu cito isso porque eu estava no mandato passado, votei contrário a esse projeto, que, no meu ver, mudou pouca coisa, justamente por não ter os bairros que eu considero de fundamental importância, que realmente passam uma grande necessidade com falta de água. Como eu sempre citei, o Joroparazinho, os Correias, o Sarapuí dos Antunes, o Caitezal, Fazendinha. Também tenho feito, nesse novo mandato, uma indicação parecida com aquele do Geraldo que ele fez em 2015, como o senhor ali, o Edson, mostrou, que eu não vejo nada como ilegal. Na verdade, eu vejo uma representação do vereador, uma indicação mostrando a necessidade da população. Foi o que ele tentou fazer naquela época, foi o que eu estou tentando fazer aqui também. Tem abaixo-sinado, tem tudo aqui dos moradores da região. Esse daqui específico é o bairro do Gurgel, é o bairro que eu moro. Eu posso falar para você com causa. Nascido, criado e enraizado lá, desde pequeno eu ouvi falar, a Sabesp veio e me deu para trazer água. Nunca chegou. Por que nunca chegou? Porque nunca esteve realmente num plano municipal. E é nesse sentido que eu sempre cobro. Esses bairros que eu citei, vou citar novamente Piraporão, Caitezal, Sarapuí dos Antunes, Sarapuí dos Luzes, Joroparazinho, Fazendinha. São bairros que necessitam. A gente sabe da dificuldade. Pode ser, como foi não considerado atendível, como foi considerado não atendível. Qual é a solução então que tem que dar para esses moradores? Porque tem gente que mora lá, precisa da água para sobreviver. Ou seja, a gente mais uma vez vai aprovar um projeto sem estar incluído essas regiões que a gente sabe da necessidade. Nesse sentido que eu quero dizer, gente, mais uma vez, vamos ver a possibilidade de incluir esses bairros. Como? Se vai ser feita uma rede até lá? Não sei. Se vai ser feito por posto artesiano? Talvez. Mas uma forma que chegue. Ah não, a gente pode pensar loteamento irregular, não pode ser elevado. Mas todos são irregulares? Eu acredito que nem todos, nem todos são irregulares. Muitos são regulares. Então a gente tem que atender essa população. Posso falar, Maurício? Fique à vontade. É assim, o que eu entendi do plano de saneamento aqui são bairros rurais isolados. Por exemplo, tem o Sarapuí, tem o Caitezal, tem os Correias, mas alguns bairros, igual você falou, a gente não tinha um ordenamento jurídico com instrumento de regularização. Nós tínhamos a lei 6766, que naquela época que você falou do requerimento do vereador, o poder público não tinha como regularizar. Com esse novo instrumento jurídico, criaram as reúrbis. E é o que está acontecendo no município. Quando foi feito o plano de saneamento, não tinha, por exemplo, o Juro Prazinho está no reúrb, João Soica está no reúrb. Você falou Piraporão fazendia, estão no reúrb, tem processos que estão com reúrb, tem outros que estão entrando com reúrb. Então, você não podia colocar uma coisa que não estava ainda regularizada, eu entendi, no plano, mas independente disso, a Sabesp, por exemplo, Piraporão, nós fizemos um levantamento topográfico do, a gente chama Ruiz, outros chamam Pintinhos, dali até o Jurupará, atravessando a rodovia, e aí no Piraporão, interligando com leitos, fazendo anel hidráulico, para vacer toda essa região. Só que você precisa de desapropriação de área, reservatórios, sistema de queda de pressão, você precisa de bostos em alguns locais, tudo isso está sendo feito, não está no plano, mas como está em processo de regularização, a Sabesp já está fazendo um estudo, e tudo demanda do Poder Público e da Câmara de Vereadores. A Sabesp não foi lá, não, quero fazer aqui no Jurupará, foi tudo demanda de vocês, os ofícios estão correndo, a gente está correndo atrás, tem o Juruprazinho, que já tem o projeto pronto, tem o bairro do Barreiro, que está fazendo um levantamento, o Cisina Paz, são bairros que estão acontecendo e não estão no plano. E a Sabesp procura atender, sendo legalmente, a gente tem que ter mais clientes também, para gerar recursos para outros investimentos. Sim, eu entendo, eu entendo a sua colocação, mas então, falando em outros modos, então, o plano de ensinamento não tem porquê existir, porque você faz coisas fora do plano de ensinamento. Então, eu acho que realmente essas questões que você colocou, tem que estar no plano. O plano de ensinamento... Só para me concluir, se não vai ser possível depois realmente atender por outros motivos, por questão judicial, alguma coisa, é uma outra situação. Mas, e meio técnico, é possível atender? Deveria estar. Esse é o meu ponto de vista. Até para ter segurança realmente para os moradores, falando assim, não, a gente tem uma expectativa aqui em 2025, 2020 vai chegar água aqui para a gente. Agora, se não está no papel, qual a expectativa? Então, o plano de ensinamento para você ter um norte dos principais demandas, tanto que ela é revisada a cada quatro anos. Já era para ter revisado antes. Você tem que revisar para garantir o quê? Garantir o investimento para aplicar naquela obra. Se você não tiver um plano, como você vai garantir o investimento para falar para o investidor? eu quero fazer a água lá no Juro Prazinho, lá no Sarapuí, no Miguel Russo, mas o plano já está pronto? Tem que garantir esse recurso e a gente fazer um equilíbrio econômico-financeiro para ter recurso para fazer outras obras. A tarifa, né? Então, a gente está regularizando uma coisa que já está acontecendo. A gente não está planejando para o futuro. Está planejando. Porque o plano é planejamento. Estamos planejando. O Sarapuí não tem, o... o... que tem mais lá, Correias não tem, Caitezal não tem. São grandes locais com grande densidade demográfica e concentradas. Nós estamos pegando os locais mais concentrados, que tem mais moradores. E esses bairros que você está falando estão incluindo, estão sendo feitos. Incluindo estudos. É. Estudos e estão fazendo obras, estão fazendo projetos, né? Isso aqui não é um estanque. Para saber, a gente sempre está conversando, né? Conversando e fazendo as obras. Não sei se o Tirso. Eu acho que tem alguém aí na plateia e quer falar, por favor, levante a mão. Edilaine, leva o microfone para nós, por gentileza. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Humberto. Primeiro, parabéns a todos aí pela reunião, abertura para a gente fazer esse debate interessante, importante, aliás, sobre o nosso sistema de abastecimento urbano de água. Eu já tive a oportunidade de trabalhar num plano municipal de saneamento básico, entregue, se não me falha a memória, em 2012, no qual nós colocamos alguns indicadores, sobretudo em relação ao abastecimento urbano, e previsões de investimentos que o município teria que fazer para que não houvesse a pressão sobre os recursos hídricos. Naquela oportunidade, colocamos também, aliás, foi um contrato que o governo do estado de São Paulo fez para vários municípios da UGRI 10, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos. e, na ocasião, se não me falha a memória, também era o prefeito Jeremias. Bom, mas o fato é que nós já prevíamos naquele plano municipal de saneamento os recursos que deveriam ser destinados para as municipalidades a fim de que tivessem um cronograma de implementação dessas obras. E lá também a gente não só falava de abastecimento urbano de água, como também a questão de drenagem urbana. Pela ordem, só. Ele está com dificuldade aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Então, eu acredito que faltou, houve um hiato entre a cobrança do município sobre aquele plano, para que a gente não tivesse uma situação complicada agora sobre os investimentos que precisam ser feitos na obra de saneamento básico. E lembrando que nem sempre a gente precisa olhar para a oferta de água, buscar cada vez mais água. A gente precisa olhar pelo lado da demanda, fazer as economias, usar os recursos hídricos de forma racional, e evitar muito o controle de perdas. Se não me engano, aqui na cidade nós temos ao redor de 30% de toda a água bruta que é produzida e distribuída, 30% se perde ao longo do sistema de distribuição. Eu acho que é válido a gente considerar nesse debate também uma política pública bastante enfática para que a gente tenha uma redução importante nas perdas de água ao longo do sistema de distribuição. Bom, minha contribuição foi feita, obrigado a todos. Nós que agradecemos, vocês preferem já responder a colocação dele, fazemos outra, respondem todos juntos, como que é? Eu acho que seria muito importante, Éder, eu estava, eu era vereador à época e parabéns pela sua colocação, de fato, eu acho que o estudo apontou 31%, 32%, que foi na época da renovação do contrato com a Sabesp. Boa noite, senhor Humberto, a Sabesp implementou nessa, tanto que é um indicador que está no plano de saneamento, um indicador que é cobrado pela agência reguladora, porque você tem que apresentar eficiência, senão você não obtém recursos, está tudo atrelado a isso para investimentos. Nós montamos um plano de programa de redução de perdas, fizemos remanejamentos de redes, de ferro, PAD, troca de ramais, nós temos geofonamento e ácido de escuta para descoberta de vazamentos não visíveis, setorização de sistemas, controle de pressão, então, nisso aí, hoje a perda está entre 23% e 22%, diminuiu bem e a tendência é diminuir se a gente não manter esse trabalho contínuo, não pode perder o foco. Então, o programa de redução de perdas é muito importante, até para você manter o equilíbrio do sistema, igual o senhor falou, que você diminui o número de vazamentos, uso de produtos químicos, conta de energia, tudo isso está atrelado ao índice de perdas. E nós temos uma cobrança da nossa gestão de São Paulo, que temos uma superindedência de perdas, de recursos, que é cobrado a eficiência de todos os municípios, os 600 municípios operados pela Sabesp. Não sei se contemplei a sua... E estamos à disposição, esse é um programa transparente, está aberto ao cidadão, a gente pede contribuição também se for necessário e estamos aqui no escritório da Sabesp, se o senhor quiser visitar, a gente mostra todo esse programa aí. Nós temos hoje também tudo online, controle de nível de reservatório, pressão de booster, a gente sabe como que os buses estão funcionando na subição, no recalque, na parte mais técnica, a gente tem controle de níveis e tudo isso contribui também para a eficiência do sistema para evitar a falta de água no abastecimento. Obrigado, Éder. É muito importante um ponto assim, muito importante, como o nobre vereador Caio colocou aqui, onde se falava de 45 litros por segundo de captação, hoje é 100 e esse 100 poderia ser 78. Desculpa, presidente, isso é em 2013, agora o Alier precisa atualizar, gente. Mas só arredondando no que o senhor falou. E era 8 horas por dia, passou a ser 22 horas por dia, ou seja, quase o dia todo. E que é normal, que é deterioração do material que tem que ser trocado, que é a questão da tubulação, onde era de ferro e tudo mais e hoje é PVC. Por favor. Boa noite, meu nome é Fábio, sou morador do Nava Olinda. Foi levado ao conhecimento da Sabesp, até por intermédio do vereador Adilson, agradeço a disponibilidade e a atenção, sobre o problema na rede de esgoto no bairro. Não sei se há necessidade de eu recapitular o assunto ou não, onde há uma área de servidão lá atrás, que teria que ser por lá a rede de esgoto e foi passada na rua. Ocorreu o problema, foi do meu conhecimento que ocorreu o problema desse corredor, que seria a rede de esgotos, não chega até a rua, onde ia ser coletado todo o esgoto dessa linha secundária, vamos chamar assim. Minha pergunta, para ser bem objetiva, não há o que ser feito lá? Realmente acabou? É isso mesmo? Boa noite, Fábio. Boa noite. É assim, o tio já até conversou comigo há alguns meses, eu fiz uma consulta informal no cartório, peguei todas as matrículas, ou a pessoa que desmembrou o lote, parece que me explicando, a Sades faz o assentamento da rede na via pública, ela fez o assentamento na rede na via pública, só que os imóveis são sombrios negativos, elas estão abaixo do nível da rua, a parte desgotável. Então, o luteador, ele fez, ele averbou a faixa não edificante atrás dos imóveis, só que ele não fez, segundo o cartório, não está averbado a saída, para onde vai isso aí? Ela está encravada, o imóvel daqui não surge e daqui também não, não tem onde escoar, a água, ele fez a faixa não edificante para águas pluviais e esgoto. Saída, tecnicamente, há, mas não é responsabilidade dessa besta, qual que seria? Procurar o terreno de baixo, nós procuramos o terreno de baixo, a matrícula, não tem saída, fazer de um jeito que o morador fez no Guatambu, ali já fez, é pegar autorização de uma faixa não edificante para escoar o esgoto para a rua dos fundos, aí essa besta faz, sem problema, só que assim, tem que ter documentação, a documentação sua da faixa não edificante está correta, mas o importante é que não tem onde sair, está encravado, você vai fazer uma rede de esgoto e vai para onde? Então, não sei se o luteador, quem desmerbou o terreno esqueceu, ou se faltou averbar isso na matrícula, entendeu? Porque é parte legal, tem que estar documentado na matrícula para você colocar uma rede pública e imóvel particular. Tendo uma saída para o fundo, sem problema, essa besta está disponível, a gente já fez isso no Guatambu, em outros bairros, que o morador conseguiu autorização do terreno dos fundos, fica averbado, documentado para o futuro comprador do imóvel não obstruir essa passagem também. Permite uma contribuição? Obrigado, Fábio, por me citar aqui, eu tenho realmente conhecimento, infelizmente é assim, tem cinco, seis lotes que está averbado a matrícula, uma área não edificante, ou seja, um metro, um metro e meio, alguma coisa assim, não edificante. E os últimos dois lotes que dão acesso à rua, aqui onde tem a infraestrutura da Sabesp, hoje tem construção, e é o que nós precisamos, Zéder, eu até peço para você, a gente precisa ter isso por escrito, uma cópia da matrícula, se verdadeiramente não está averbada. Se ela estiver averbada nos dois lotes, infelizmente quem construiu vai ficar no prejuízo, caso tenha que quebrar. E caso isso não aconteça, existe uma segunda solução, que é a questão da planta do empreendimento. Se ela constar na planta do empreendimento, embora ela não esteja averbada por erro de alguém, é de direito a servidão, por mais que ela não esteja averbada. Mas se ela fizer parte da planta de implantação do empreendimento, é de direito. Porque é assim, se o lote tem 300 metros quadrados, a área edificante, ela ocupa 30 metros quadrados, ele é dono de 270. Não cabe discussão. Se ela estiver na planta do empreendimento. Porque o erro pode existir, o cartório esqueceu de averbar, alguma coisa assim. Agora, esse erro não pode prejudicar um todo. Isso é um entendimento graproabre, cetesb e tudo mais. Esse eu fui tomar essa informação. Então, a gente está caminhando, não está esquecido, de fato, lá existe, vocês têm um problema, tem um grande quintal que não pode ser usado. Essa é a grande verdade. E a maioria das casas lá tem porão, porque construiu para poder atingir o nível da rua. E como que no porão não tem para onde sair a fluvial, nem o esgotamento e tudo mais. Esse assunto. mas não está esquecido não, Fábio, nós vamos caminhar e o Éder também deu a maior atenção em relação a isso. Mais alguém? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu sou Jurandir e faço parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que nesta gestão estou como presidente, e também da Associação dos Engenheiros de Piedade Itapiraí. é bastante sabido que a maior captação de água é para fins da nossa agricultura, apesar de não termos assim como mensurar a quanto é essa captação. É uma pergunta assim simples, o plano vai interferir de alguma maneira nessa captação para fins da agricultura, já que vamos ter esses bairros atendidos de alguma maneira com essa rede de água e esgotamento sanitário? Outra questão, no decorrer de todos esses anos desse projeto, poderá os atores da sociedade, como associações, ONGs, apresentarem sugestões ou até mesmo interferirem nesse projeto ou ele vai ser uma forma já fechada e vai caminhar até o 2027 de uma forma só. Em relação às captações da agricultura, como eu falei anteriormente, o DAE é um órgão gestor que é quem define os usos dos cursos da água ou da água, seja ele superficial ou subterrâneo. Então, isso caberia ao DAE fazer. Então, com relação à agricultura que a gente pode falar em relação à Sabesp, a gente não tem poder de fiscalização, embora a gente tenha autóraga, a gente solicita o DAE através de estudos, mas poder de fiscalização não, a gente pode auxiliar na fiscalização indicando possíveis captações irregulares. Apenas isso. Segunda questão é a participação de ONGs, de entidades, de associação, que eu também já falei, que esses núcleos estão isolados. As captações, a participação à Sabesp, a gente é um operador do sistema, então, lógico que a gente sempre está aberto, a empresa sempre está aberta a ouvir propostas não que necessariamente vão ser efetivadas, mas podem ser, a gente está aberto da discussão. Acho que a Prefeitura, acredito também que a Prefeitura pode dar andamento nesse tipo de assunto, dar abertura para isso, mas acho que é um assunto que o plano municipal de saneamento é interessante que esteja previsto isso. respondeu, tudo bem, alguém aqui escreveu, pediu para que a gente falasse, bairro do Juru Pará, quem é? Vou adiantar, eu acho, que a solução lá para o loteamento do João Soica vai existir, tendo em vista que a Prefeitura pretende construir uma escola em uma área, em um remanescente da área lá, então eu creio que lá vai ser atendido. Pode falar, Eder, por favor? Então, o João Soica é uma história longa, teve uma ação judicial lá, uma sentença, na época a gente foi, não tinha esse instrumento jurídico de regularização de área, a gente teve no Ministério Público informando que a gente ia fazer a rede e a promotora foi bem clara, na época, se a gente colocasse um metro de rede lá a gente ia responder pelo CPF nosso, não a Sabesp, e nesse processo entrou a lei de regularização fundiária, e entrou o processo, não sei se foi os moradores, a associação dos moradores do bairro lá do João Soica, entraram com o processo de reúrbi, semana passada a Prefeitura nos mandou um ofício com cópia do reúrbi e com cópia, acho que é portaria que chama, com a relação dos moradores, lote, quadra, nós montamos o processo, encaminhamos para o setor técnico nosso em Tatuí para estudo, é uma extensão pequena, só que eu tenho que passar todo esse processo para o setor técnico analisar juridicamente, eles vão fazer o estudo e tendo o projeto, aí a gente vai como foi uma provocação da Prefeitura, a gente tem que informar a Prefeitura, é possível implantar rede, é tantos metros, tem custo, não tem custo, eu acho que em breve a gente vai ter uma resposta para a Prefeitura, mas começou a andar, semana passada a Prefeitura nos mandou um ofício informando que foi decretado o reúrbio. a Damila pediu a palavra, a Damila que cuida dessa parte, é arquiteta ali da Prefeitura, fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite aos presentes aqui, o processo do João Soica realmente é uma coisa à parte, temos processo judicial e afins, ele está num núcleo que já tem muitas ligações, algumas anteriores, mas a Prefeitura está fazendo uma força-tarefa para estar fazendo essa regularização, inclusive vai vir a essa casa aqui um projeto de lei onde a gente vai fazer, ele vai fazer a doação em troca, não sei o termo jurídico agora, em troca de algumas infraestruturas da regularização fundiária que é obrigatória, o município vai solicitar autorização da Câmara para a gente adquirir uma área que é uma área nobre ali dentro do parcelamento deles para a construção de uma escola, tá? Então, por isso que nós estamos fazendo essa força-tarefa, porque vai acabar sendo uma função da Prefeitura em troca desse terreno, que é um terreno muito grande lá, né? É uma área central, plana para a piedade, então, é por isso que o município está intervindo nesse caso, que se não realmente ficaria a cargo deles investir em tudo isso, tá? Então, existe já um TAC, né? Onde a família que está, a família que está fazendo, eu não sei qual que eles fizeram, mas quem representa o parcelador lá é o seu Antônio, né? Eles estão representando lá no município aprovação, assinaram um termo que vão fazer essa troca, né? Já foi feita a avaliação de móveis, o valor que ficaria essa área, né? Então, esse valor seria feita essa troca, então, esse valor a Prefeitura teria obrigação, né? Em conjunto com a Sabesp, entre outras coisas, de colocar essa infraestrutura, então, tudo isso tem que se informar do Ministério Público, né? Nós temos que ter um projeto de lei da Câmara, autorizando isso também, a gente vai informar ao Ministério Público que eles vão autorizar ou não, mas possivelmente autorizem, porque a gente está falando de pessoas, né? E qual é o interesse do Ministério Público? Né? Que a Prefeitura não seja, não perca o dinheiro, porque a obrigação da infraestrutura do parcelamento, como já foi dito, é a do parcelador, né? Então, se ele teria que arcar com esses custos, né? Então, o município não poderia arcar, assim como foi feita em outros bairros, que o município já fez a infraestrutura, que existia um processo de parcelamento de solo irregular, nós tivemos a demanda do Ministério Público falando para a Sabesp fazer a ligação para o município asfaltar e assim por diante. Nós não conseguimos fazer isso sem uma autorização judicial, né? Então, nesse caso, qual vai ser a penalidade para o parcelador? Ele vai nos dar esta área, que é uma área bem maior do que a área institucional que seria necessária, área institucional seria uma coisa de questão de mil, mil e duzentos metros, ele vai dar sete mil metros em troca dessa infraestrutura, tá? Então, o município, ele não pode, ele não pode, como que a gente pode falar? Ele não pode bancar essa infraestrutura, a gente vai estar fazendo essa melhoria e provando, provando para o Ministério Público que a gente não está tendo esse prejuízo, tá? Então, eles estão cientes disso, né? Logo vai vir a Câmara esse projeto de lei, porque a gente precisa da anuência do legislativo também, tá bom? Então, possivelmente vai ser autorizado pelo Ministério Público, né? Porque a gente tem que comprovar que nós não tivemos prejuízo, tá bom? Então, nós estamos andando com isso daí. Respondeu? Tem aqui específico o loteamento João Soi, que tem a pergunta para o bairro como um todo. Jurupará. Então, do Jurupará, o que está em Rio Urbe é o João Soi, que vai chamar Eva, Fazenda Eva, acho que o nome não vai ser mais João Soi, o único Reurbe que tem projeto que está fazendo é lá. Ah, esgoto está no saneamento. A Sabesp vai encontrar o projeto topográfico e fazer o projeto. Consta no plano. Respondeu, mais alguém quer falar? Vamos estabelecer aqui, podemos encerrar daqui cinco minutos, gente, está cansativo, mas alguém quer fazer alguma colocação? Obviamente, não concluir em cinco, mas assim, para a gente tentar. Pois não, vereador Alex. Boa noite a todos, mesa constituída, todos os moradores presentes. Muito importante os moradores estarem presentes na Câmara Municipal e serem participativos, isso é importante. Queria aqui salientar só, presidente, sobre tudo que foi falado. eu sou sujeito pouco a falar porque logo no começo do mandato passado eu fui um dos mais críticos da Sabesp. Preguei muito com a Sabesp, tanto para estar instalando água para os moradores do município e depois a gente foi conversando e foi vendo com que eram as dificuldades e ele foi atendendo. Queria dizer que no plano diretor tem muitas demandas aí, mas eu quero aqui colocar também que é muito importante e dizer que a Sabesp era tentado na frente do plano, tem feito coisas aí que não está no plano e tem feito. Eu quero aqui até agradecer a Sabesp por isso, porque é um voto de confiança, presidente, para a cidade se fazer um serviço antes, ninguém paga antes do serviço, mas a Sabesp tem feito isso e essa busca de água no Rio Sarapuí se não tivesse feito na época, hoje não estava sem água. Então foi uma obra muito importante e parabéns por essa iniciativa e claro, todos os vereadores cobrando, prefeito também, mas a gente tem que salientar isso, porque é importante dizer que se não tivesse feito esse serviço, hoje nós estávamos também sem água no município e aí estava precário. Queria aqui também falar, presidente, sabemos que tem muitos bairros sem água, nós temos lutado, todos os vereadores aqui, cada um com sua demanda, para que a água chegue à casa do município e continuaremos lutando para isso, para que essa água chegue na casa deles e eu tenho falado em alguns bairros que eu vou, presidente, visitar, incentivando os nossos moradores a fazer a regularização das suas casas, viu, presidente? Tenho conversado com eles, há um exemplo aqui é o Júlio Parazinho que estava aí hoje, o pessoal está fazendo a regularização lá, ciente, para estar chegando a água antes de chegar, então é importante a gente também levar isso para o munícipe e queria falar aqui, presidente, também, e os nove vereadores, que vamos depois mesmo ver uma alternativa não só para o bairro da fazendinha, mas tem muitas pessoas precisando de água, ver uma alternativa do caminhão pipa, infelizmente, não temos outra alternativa no momento, temos que ver uma alternativa para que possa levar e até o município falou lá no fundo e é importante, ver uma alternativa para ele poder comprar, não pode levar, mas não pode comprar, sabemos que o prefeito e a administração tem feito um empenho para atender esses munícipes, não pode deixar de falar isso, mas vamos tentar depois ver junto com os moradores e os vereadores uma alternativa, porque enquanto não chega a água, pelo menos, pode ser um quebra-gralho, mas é uma alternativa e vai dar um alento para essas pessoas que precisam de água, só aqueles que precisam de água sabem como que é você não ter água na casa. Obrigado, presidente. Eu que agradeço ao nobre vereador, e é isso mesmo, e uma das dificuldades é que os lugares que são atendidos e muitas das residências, as pessoas têm caixa em volume pequeno, que é 500, mil litros e a viagem do caminhão são 5 mil litros, também é uma das grandes dificuldades e para a gente pensar no abastecimento, tem que pensar nessa solução também, embora não seja obrigação do município, mas também mil litros de água não passa uma semana para uma família grande, e como não tem reservatório, como que a gente vai lidar com isso? E tem casos que a gente precisa tratar apartado do plano, apartado de tudo até que chegue uma solução. Mais alguém quer falar, mais alguém quer fazer algo? Perdão, você tenha pedido a palavra faz tempo, desculpa. Não, mas a população tem preferência. Boa noite, presidente, mesa, novos vereadores, população presente, aqueles que nos acompanham, colaboradores da casa, só queria reforçar algumas coisas que os novos vereadores falaram, o pessoal do Sabesp, a gente tem debruçado durante muitas reuniões nesse plano, junto com a Sabesp, junto com a prefeitura, o prefeito esteve aqui, nós mesmo vereadores, aqui no dia a dia, a gente tem conversado muito, e a intenção sempre é procurar buscar a melhor forma para atender as pessoas. Acho que o nobre vereador Zé Nézio falou e o Caio também, de solução, a gente sabe que é difícil. Também faço as palavras do Alex a minha em relação ao Sabesp, o Eder que está mais próximo da gente aqui, nesses, acho que oito meses de mandato, ou sete, toda vez que foi procurado sempre atencioso, sempre aí disposto a ajudar. o Diego falou dos caminhões pipas, na verdade a prefeitura faz uma correria danada com os caminhões pipas para poder estar levando água para as pessoas e não dá conta. E são trechos que são 20 ou 30 famílias que dão tipo uns 500 metros, assim como no Boa Vista onde a Sabesp conseguiu instalar água para o pessoal, mas são 30 famílias que resolvendo ali a situação deles já não precisaria mais do caminhão pipa, ficaria mais fácil para atender os outros. o pessoal do Juro Parazinho aí, o pessoal do Fazendinha que estão presentes aqui. A gente tem acompanhado outros bairros também assim como vocês, o bairro do Castanho, por exemplo, Liberdade, o Santos e Paiol, entre muitos, eles estão praticamente, talvez vocês estejam também, desesperados por causa de água. Desesperado mesmo. Hoje eu também moro na Liberdade, mas é difícil para ter água, entendeu? A gente está sentindo isso na pele. Por isso que é importante mais uma vez reforçar que, apesar das dificuldades, temos que trabalhar forte aqui, Câmara, Sabesp, Prefeitura, População, para achar uma solução para resolver isso. Porque se você ligar a torneira e não ver água saindo, aí você tem filhos, tem a sua família toda para cuidar, não é fácil. Mas aí a gente fortalecer cada vez mais esse trabalho aqui para que não falte água porque água é essencial. Obrigado. que agradeço. Mais alguém? A pergunta é, o seu objetivo, como vai ficar o marco legal do saneamento básico para esse plano? O marco legal é, a Sabesp vai atender o município. O que está, o que for definido no plano municipal do saneamento, a gente vai atender. e aí as revisões a cada quatro anos a gente vai ajustando o contrato conforme as coisas forem ocorrendo. De maneira que a gente tenha melhor atendimento para a população e aos anseios de todo, seja do executivo e do legislativo aqui de Piedade. Então, a ideia nossa é participar, colaborar de forma efetiva e a cada quatro anos e no dia a dia o Eder está aqui também, a Sabesp estará aqui presente, nós vamos se adequando ao desenrolar dos fatos. É nosso interesse atender o máximo possível a população e ao município. Só para então para deixar claro, o plano municipal não se adequará ao marco legal. Por que eu digo isso? Porque eu fiz a pergunta sobre a questão das questões alternativas. Seria poço, essas coisas não foram colocadas no plano. A questão do poço, a questão do biodigestor, todas as questões poderiam aumentar a porcentagem atendida de modo que a gente conseguisse observar o marco legal. Isso não será colocado no plano? Nós vamos se adequar conforme o desenrolar das demandas. Então, podemos... Qual a tua ideia? Gostaria de saber o que você acha, o que seria bom para você? A minha ideia é a seguinte, na folha 19 do projeto fala que 32 mil pessoas vão ser atendidas com água e esgoto. E a gente tem 55 mil pessoas. Isso até 2044, sendo que o marco legal fala que é 90% da população até 2033. A minha preocupação, eu vou ser muito sincero, o Geraldinho, ele não vai ser prefeito até 2033. Daqui a quatro anos a gente vai fazer uma atualização, a gente não sabe se o Geraldinho é prefeito ou não. E aí vai cair na mão do próximo prefeito. O próximo prefeito vai ter que acertar isso. Porque o marco regulatório falou, a gente tem... É claro, a gente tem até 2033. Prorrogável, caso o município comprove incapacidade técnica ou financeira. Nós temos 70 milhões esses investimentos previstos. Então, eu acho que a gente consegue atender. Então, o plano está falando de 32 mil pessoas. Outra coisa, o marco legal é a parte de área de atendimento e porcentagem ainda está em questionamento em várias instâncias. Então, ainda não há regulamentação. Tem várias coisas que têm que ser regulamentadas no marco legal. Nada impede que a gente faça o plano de saneamento e daqui a dois anos, assim que regulamentar três anos ou quatro anos, o plano seja revisado, porque podem surgir novas demandas. Entendeu? Eu posso montar um CDHU num bairro que não está contemplado aqui e tem que levar água lá. Pode montar uma indústria, uma escola, e aí. Então, o plano é flexível, ele pode ser revisado. Só que, assim, hoje nós temos que garantir o investimento para o município. Se a gente não aprovar um plano hoje, a Sabesp não tem como garantir um recurso daqui a um ano, dois anos. Ela precisa ter o plano para garantir o recurso, para investir em várias obras. Se não tiver o recurso, um plano não tem como investir em garantia de recurso. Então, mas na última reunião, quando eu levantei essa hipótese de caso houvesse uma regulamentação do marco legal do saneamento básico, nós fizéssemos uma alteração nesse plano, o agriano que estava sentado falou, tem que passar pelo jurídico da Sabesp e aí isso não pode ser colocado no plano. Então, o que a regulamentação vai prever? A gente não sabe. Não sabe que... Mas a minha pedida foi essa, a gente não sabe que vai ser colocado, então a gente colocaria possibilidade em caso de regulamentação do marco legal, a gente faria uma nova atualização. Porque esse plano foi passado para o Tribunal de Contas, assim que o município fez, foi analisado o Tribunal de Contas, a Arcesp, é passado por vários órgãos para ver se não tem alguma irregularidade. É passado por várias instâncias, tanto que se não a Sabesp, todo mundo responde. Então, hoje ela está legal. a hora que o regulamento, o marco legal estiver regulamentado e fala, não, não é desse modo, vai ter que reformar. Permite uma contribuição, Eder? Acho que vale ressaltar que o nosso município é atípico em relação ao marco legal. Esse é o grande problema. Por isso que nós temos que pensar em algo alternativo. Sistemas isolados. e eu acho que a criação desse fundo e a projeção de valor dentro desse fundo que vai ser a grande diferença para nós. Porque eu fiz questão de ler e acompanhar, embora não é ainda, não está regulamentado o marco legal, desculpa o termo, mas quem fez não conhece o município igual o nosso. Nós temos bairros que têm 35, 36 quilômetros do centro da cidade. Como que chega com uma infraestrutura lá para 10, 15 casas, 5, é completamente fora da nossa realidade. A expansão territorial nossa é imensa, você sabe, você conhece, e eu volto a dizer, a solução para nós, qual é a solução para nós? Sistemas alternativos. é ruim para a Sabesp porque ela vende água, ela cobra a taxa de esgoto, é ruim, mas a realidade nossa são sistemas isolados, não tem como falar. Nós vamos discutir aqui o zoneamento, vamos discutir aqui outros projetos de lei que vai direcionar o crescimento, o desenvolvimento da cidade, plano diretor, enfim. É inegável que onde chega a iniciativa privada, a infraestrutura vai junto, lá para o lado da Fazenda Limal, Fazendinha, tem inúmeros empreendimentos, inúmeras pessoas interessadas em desenvolver naquela localidade. A Orla da Represa, alguns condomínios já em desenvolvimento, em construção, outros em aprovação, todos são com sistemas isolados. Por quê? Porque a Sabesp nem consegue falar para o empreendedor que ele tem que pegar o esgoto e trazer aqui. Ou que tem que pegar a água daqui e levar até lá. se a Sabesp impor isso para o empreendedor e viabiliza o empreendimento. Viabiliza o empreendimento. Nós temos um empreendimento ali na Orla da Represa, que breve vai ser lançado aí, que é o Ecolotes, que por sinal vai trazer um grande desenvolvimento para o nosso município. Tem o Le Portier que já está em construção. todos são sistemas isolados. Ou seja, perfura-se o poço, faz outorga d'água, biodigestor. Então, o nosso município, nós temos que adotar esse sistema. Se a gente falar para o pessoal da Fazendinha, da Fazenda Limal e de outros bairros, a possibilidade da Prefeitura perfurar um poço e atender aquela localidade é muito mais real do que a gente amarrar nesse plano. Porque a gente sabe, pode ficar escrito aqui, mas é humanamente impossível isso acontecer em curto prazo. E a solução não é nem para hoje, é para ontem. As pessoas precisam. Então, a gente tem que levar para as pessoas algo real. Talvez comprar cinco, seis caminhões, perfurar um poço, encher, abastecer, mas o caminhão fura o pneu, o tanque enferruja, o motorista fica doente, existe greve, existe isso, existe aquilo. Não é a solução. A solução que é, onde está distante, é criar um sistema alternativo. Graças a Deus, piedade, nós temos aí quatro, cinco águas mineral, vendendo, comercializamos. Então, onde pode furar um poço em piedade? Onde é longe, onde é distante? Obviamente que é ideal que a Sabesp atenda. Ideal para nós e muito mais para ela, que ela vive disso. Agora, a realidade nossa não é essa. Então, o marco regulatório, eu falo, ele é muito aquém da nossa realidade. verdade. Essa é a verdade. Desculpa, mas é assim, a título de contribuição, porque eu, assim, eu mexo com isso no dia a dia e eu não consigo vislumbrar a Sabesp tirando água da base aqui e levando para o lado da cachoeira da fumaça em curto prazo. Até mesmo para o lado aqui da fazendinha. Se não tiver um sistema alternativo, o que é sistema alternativo? Perfurar um poço ao invés do esgoto ter que vir aqui na estação de tratamento, ter um biodigestor que funciona e muito bem, é difícil a gente vender essa ilusão. É difícil a gente pôr isso no papel, porque não vai se cumprir, infelizmente, né, porque é humanamente impossível. é isso, é até difícil, é ruim a gente falar a verdade, porque é antipopular, mas eu acho que é melhor você ficar vermelho cinco minutos do que viver amarelo, que é o que acontece. Nós estamos falando uma indicação de oito anos de oito anos com abaixo-assinado que levou à realidade e se verdadeiramente a gente não criar uma solução alternativa, a gente vai passar mais oito, vai discutir o plano aqui de novo e as mesmas pessoas vão estar brigando por isso. Um vai receber um caminhão de água, outro não recebe, aí aumenta e aí acontece tudo isso. Então a gente tem que ir dentro da nossa realidade e eu acho que isso é possível para o município. Até fiz questão de fazer um orçamento, quanto custaria um equipamento para a prefeitura perfurar poços artesianos? um caminhão com todo equipamento que tem, algo próximo de um milhão e meio. Um biodigestor unifamiliar custa em torno de três mil reais. Muitos não vão ter na hora ali para instalar, mas de alguma forma se a prefeitura subsidiar, ajudar, é possível de acontecer, é mais palpável. Eu falo porque está lá o Leportim, eu participei da regularização daquilo. Né? Temos lá, vamos arredondar o número, oitenta lotes. Ali vai ter oitenta casas, oitenta famílias, tem lá infraestrutura de academia, piscina e tudo mais. De que forma que aquilo vai funcionar? Sistema alternativo. A água vai ser captada de um poço artesiano, já tem, a vazão já é suficiente para abastecer, o condomínio vai sustentar toda aquela situação, paga uma taxa e tudo mais. E o esgotamento ali, as margens da represa é através de biodigestor, aprovado, homologado por CETESB, Grapoabre e todos os órgãos ambientais necessários. Então, é possível, sim, o município fazer isso. É possível nós falar, não, vamos levar a água até lá, de que forma, de caminhão? Mas ao invés de cada um ter uma caixinha de mil litros, vamos pensar numa caixa de 20 mil, de 30 mil, quanto consome, como que vai abastecer. Aí sim é palpável. Senão é doloroso a gente falar, porque a impressão da discussão que dá é que nós estamos em lugares como o Nordeste que não tem água, a gente está falando de uma discussão numa realidade de um município rico em água, mas a discussão parece que a gente está falando assim, que não existe água. A gente tem que buscar soluções palpáveis. Esse plano não vai ser a solução do município de Piedade. Eu tenho convicção, eu aprovo ele da forma que está. Como quando nós renovamos com a Sabesp, 2012, 2013, alguma coisa assim, muitos não concordavam. e alguns municípios e alguns municípios optaram por trocar e hoje estão muito pior que nós. Eu falo porque eu acompanho isso. Entendeu? Não estou criticando, mas uma Sabesp que a gente sabe que tem apoio do governo do Estado é verba cruzada. Porque o dinheiro que arrecada, vou dar exemplo, a intensidade, nós estávamos em uma reunião, falaram, né? Bom, Piedade é 20 vezes maior do que o município. O município arrecada 20 vezes mais do que nós. e lá é a Sabesp que presta o serviço. O lucro de lá pode ser aplicado aqui. Financeiramente falando, se a Sabesp estivesse só aqui próximo, 100 quilômetros próximo de São Paulo, cidade igual a nossa, que é rochurosa, a topografia é acidentada, economicamente falando, é inviável prestar o serviço aqui. Eu não tenho medo de falar desse número. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto, está ociosa, cabe mais esgoto lá, então teve investimento. Ela provou e prova todos os dias que ainda presta um bom serviço, longe de atender todos. Mas assim, o que nós temos que pensar e mostrar para a população, solução. Eu prefiro ser impopular, como eu andei aí pedindo votos, fui de casa em casa, mas eu faço questão de dizer, eu nunca menti para ninguém, eu nunca criei uma expectativa. Por quê? Porque muitos chegam, fique tranquilo, se eu ganhar, faça a casa aí que eu trago água que a casa está lá, as crianças estão dentro da casa e a solução não é palpável, gente. Então, o marco regulatório diz que nós temos que atender, universalizar o esgoto, universalizar a água, mas é longe da nossa realidade. Nós, vereadores, temos uma obrigação de falar a verdade para a população, é longe da nossa realidade. O vereador Ney está aqui, um homem público, eleito, ele tem dificuldade onde ele mora com água. É verdade não, Ney? O Ney está a quatro quilômetros de onde a gente está. Talvez nem isso. E não é de hoje. Tem um senhor ali, o saudoso Cícero, ele morreu e não viu a água chegar. Ele morreu, infelizmente, e não viu a água chegar. A briga dele tem mais de 10, 12 anos. Por isso que eu falo, nós temos sim que cobrar essa BESP, mas nós temos que criar um sistema alternativo para o nosso município. Acho que já falei demais, perdão. Presidente, esse sistema alternativo que o senhor fala é muito importante seria bom saber se fazer um estudo, sistema alternativo sabendo que nós temos essa área geográfica com dificuldade. Mas para ela não é interessante, vereador, para ela é interessante atender com a água na base que ela tem. Nós temos que fazer o quê? Garantir nesse plano e investir e trazer dinheiro nesse fundo. Eu sei, mas eu acho que alguma coisa ela consegue. É rica, tem o estado de São Paulo aí, eu acho que alguma coisa consegue. Um estudo aí, essas áreas alternativas, de estar ajudando a parceria com a prefeitura em ajudar aí, seria importante. Vereador, presidente, esse sistema alternativo é algo que o prefeito garantiu para nós aqui na reunião, que a prefeitura poderia fazer, né? Eu lembro que eu perguntei ao prefeito, mas a prefeitura tem condições de fazer esse sistema alternativo? Que seria, acho que a questão dos poços, ele garantiu que sim, que já resolve o problema de diversas famílias. E ainda, vou mais longe, se a gente criar um sistema alternativo, homologado, legal por lei, ambientalmente falando e tudo mais, a gente tem até a opção de passar para a Sabesp operar o sistema e ela faz a arrecadação dos valores, da taxa e tudo mais e ela mantém o sistema. Ainda existe, é nesse caminho que a gente tem que ir. Ótimo. Em cima disso, o vereador falou, os loteamentos quando são doados para a Sabesp e a operação de estações elevatórias ficam para a empresa, responsabilidades da gente. Então, nada impede se tiver sistema isolado, irregularizado, tudo mais, a gente, na verdade, a Sabesp sempre está aberta à população, ao município. A gente, o Eder está diariamente, tem uma boa relação com a prefeitura, eu acho que a Sabesp atende aqui a população de piedade com um grande sucesso, uma grande abrangência da população. Casos isolados, tem que ser tratado da parte e como o presidente acabou de afirmar, de falar, o marco legal, ele ainda tem muito a ser discutido, ele não é unanimidade, ele não é, ele foi feito de maneira, talvez, geral, tem os casos que devem ser tratados à parte. Então, eu acho que não, eu sou funcionário da Sabesp há 27 anos. por mais que não haja unanimidade, é uma lei votada em duas casas sancionada pelo presidente. Sim. Então, por mais que haja necessidade de regularização, é lei. É lei, mas todas as leis, você concorda que tem casos que são isolados, o judiciário, quantas leis caem em discussão do judiciário, são reavaliadas, são refeitas? Mas a gente tem que, a gente não pode se... A Sabesp cumpre estritamente toda a legislação pertinente ao saneamento básico. Nós não podemos nos resguardar com a incerteza de uma decisão judicial. Mas me fala uma coisa, quando, quando, vereador, quando a Sabesp não atender o município? Qual o seu nome? Eu esqueci o seu nome. Nilso. 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 Quero deixar claro que em momento algum eu falei que a Sabesp não atende o município. Só que a gente aqui, a gente é defensor do interesse do povo e a gente tem que defender o que é... O papel do vereador é fiscalização e a legislação. Não, mas a gente concorda. A gente não cumpre uma legislação federal. Mas a gente está cumprindo. Minha preocupação é a questão. Aí o Ney falou que o prefeito se comprometeu. Eu fico feliz porque quando o prefeito veio aqui, eu questionei a possibilidade de investimento do caixa próprio da prefeitura em saneamento básico foi falado que não era possível. Mas a Sabesp tem todo o interesse em cumprir toda a legislação. Ela cumpre. inclusive, como a gente acabou de falar agora há pouco, as outorgas. A Sabesp cumpre rigorosamente suas outorgas. Então... Só para contribuir, o que o vereador Ney falou é fato porque existem algumas obras já executadas e algumas executando em parceria, prefeitura e Sabesp. É isso, não é, Diego? Então, de fato, isso acontece. Podemos encerrar, mas alguém quer colocar alguma coisa? Gente, estamos aí há três horas praticamente de debates. Isso é muito importante. Nós não chegamos ainda a todas as soluções, mas a gente teve um grande avanço. Isso é fato. A Casa continua aqui com o projeto de lei, analisando. A população tem total liberdade de nos procurar. Perdoe o meu jeito de falar, peço desculpas a alguém. Eu sou muito direto e muito franco nas coisas porque eu acho que a verdade ela pode até não agradar a todos no primeiro momento, mas ela vai ser verdade para o resto da vida e a gente vai chegar numa solução muito mais fácil se a gente trabalhar nesse sentido. Agradecer a todos que aqui estão, aos nobres pares, respeitando a opinião de todos, do Vandinho, ele é crítico à questão do marco regulatório e tudo mais. Eu, quando falo, eu falo porque a realidade de quem trabalha nesse ramo, a gente sabe que é outra. Agradecer a Damila, agradecer ao Fabiano, agradecer a todos da prefeitura, todos que debruçaram para que chegasse esse momento da discussão, aos empresários do município, aos munícipes, a todos. Gente, essa casa aqui só tem sentido se tiver participação de todos. Essa é a grande verdade. essa casa, o nosso mandato só tem valor se tiver a participação de vocês. Então, estamos de portas abertas, né, a audiência, ela, a gente tem que dar um norte para ela, não dá, mas eu estou aqui praticamente todos os dias, eu moro a 10 metros daqui, é só atravessar a rua, eu estou à disposição de todos, eu sei e falo. estou no meu quarto mandato, é a Câmara mais ativa que eu participei, respeitando todas as legislaturas no qual eu passei, mas eu vejo e acompanho o empenho de todos os vereadores, todos estão de parabéns. Deus abençoe, leve um abraço lá para a superintendência, né, quem quiser fazer algumas considerações, fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente e a todos os vereadores por nos receber aqui, acho que foi, realmente foram três horas de grande, bem, muito, que enriqueceram o nosso debate, fortaleceram o nosso entendimento dos anseios da população e dos vereadores, nos comprometemos a colaborar efetivamente no dia a dia, mais ainda, hoje a gente está, o Éder está aqui diariamente, a gente não mede esforço para atender a população e a gente quer colaborar ainda mais com vocês, então a Sabesp é parceira, uma empresa parceira da população, estamos em muitos municípios do estado de São Paulo e a gente gostaria que é cada vez mais participar aqui do desenvolvimento de piedade. Obrigado, boa noite a todos. Eu que agradeço e vale lembrar, gente, nós temos que achar o meio termo com a Sabesp aqui, porque nós temos que, o casamento com a Sabesp é longo dentro do nosso município, não se interrompe da noite para o dia, né, ela tem um contrato aí que foi firmado, acho que tem mais 23 anos de concessão, é isso? Tem aí mais 23 anos, então o que a gente tem que buscar junto a Sabesp? soluções. Essa briga, se nós partir para esse lado, quem perde é a população. Então, é um contrato vigente, o contrato vai ter as suas alterações, assim como o marco legal e tudo mais, que nenhuma lei, nós vivemos ditadura, é assim e acabou, né, tem a flexibilidade e isso vai acontecer e a gente vai continuar discutindo. Mais alguém quer falar? O secretário de obras, o novo secretário de obras nos visitou, tá aqui, vamos tá junto, tá, Deus abençoe, obrigado. Enfim, boa noite a todos e declaro encerrada a audiência pública.